Carlão, você pode travar o microfone. Eu sei, está todos travados, porém cada um tem a liberação de abrir, acho que estamos todos aqui com tranquilidade que eu não vou precisar bloquear ninguém. Então assim, primeiramente bom dia, é um imenso orgulho estar aqui para a gente iniciar esse ciclo de palestras, onde nós vamos estar readequando e tentando buscar a melhoria do padrão da raça terra brasileira, a qual todos nós criamos e amamos. E primeiramente agradecer a presença de todos, o prestígio de todos, agradecer em especial aqui ao Mauro Prisbella, que vai estar iniciando, e foi o primeiro que abraçou a empreitada quando eu comentei de iniciarmos isso, ele falou, não, deixa que eu já faço a primeira, que chamou para si a responsabilidade, isso é muito importante, conto com todos vocês que queiram também escolher temas do padrão para também elucidar e a gente agregar valores a essa adequação e essa melhora do padrão da raça que a gente cria. Bom, agradecer também a ajuda da Mônica Grimaldi, acho que ela não entrou aqui ainda, não sei, talvez algum problema técnico, mas de qualquer maneira agradecer também a ajuda dela e de todos. Klaus, meu parceiro, eu e ele frente ao Conselho, abraçamos essa responsabilidade, entre outras, da divulgação e o crescimento da raça. E tomamos por princípio, nesse primeiro item, nesse primeiro tema, a gente vai falar sobre os olhos, que hoje ocorreram grandes mudanças, e desde quando a raça iniciou, eu nem sou um dos mais antigos na raça, mas eu, desde 97, quando eu adquiri minha primeira cadela, e em 99, que eu tive a primeira minhada, eu venho acompanhando e houve realmente algumas mudanças, algumas tendências de formato, mudança de formato, mudança de colocação desses olhos, isso está ligado com certeza a uma alteração também na formato de cabeça e outras coisas. Mas aí o Mauro vai falar bem isso daí, e eu acho que vale a pena realmente a gente ouvir tudo, e baseado nisso eu vou pedir então que todos tenham a seguinte conduta, em hipótese alguma a gente pede que vocês reproduzam o conteúdo disso aqui, vai ser gravado, vai ser disponibilizado, mas que vocês reproduzam o conteúdo disso daqui, com alterações ou qualquer tipo de mudança. Fora isso, durante a condução, o Mauro vai falar o tempo todo, sem interrupção, eu manterei travado, para que só ele fale o tempo todo. Quando chegar, se vocês quiserem, tem um chat, vocês podem digitar as perguntas numa questão de ordem, eu quero fazer, não precisa nem falar qual é a pergunta, pode simplesmente falar assim, eu quero perguntar, eu vou depois chamar na ordem de quem pediu o direito de pergunta para ir perguntando, e tudo isso vai acontecer no final. Então, se fizer sentido, anotem, para lembrar depois qual era o assunto, porque de repente, como a gente vai fazer item por item, acho que não vai ser tão difícil de lembrar, mas de qualquer maneira, é importante, porque vai decorrer tudo, e aí no final você pode perder algum fio da meada. Então, vamos acompanhar tudo isso, e no final a gente abre. A ideia são de, no máximo, 15, com mais 5 minutos de tolerância, ou seja, 20 minutos da explanação do palestrante, e depois eu darei 30 minutos para perguntas e respostas e tréplicas e retréplicas, etc, etc. Nesse momento do perguntar e responder, eu obviamente vou pedir para que a educação seja crucial entre vocês. E pode ser alguma, eu vou admitir ofensas, citações de defeitos e problemas de cães de propriedade pessoal, rusgas anteriores, qualquer tipo de coisa que não seja para agregar a nossa raça. Posso ser, está sendo um pouco autoritário nesse momento, mas é assim, como eu disse, eu sou muito democrático, eu sou muito legal, mas eu acho que educação e respeito cabem em qualquer lugar. Então, eu peço que todos mantenham o equilíbrio nesse momento, para que a condução seja fantástica. Beleza? Então, considero que está aberto aqui. Pode falar, Cláudio, dá suas considerações. Eu só queria fazer algumas lembranças. Primeiro lugar, a gente tem que pensar que essas rodadas agora de lives, de discussões que a gente vai fazer, são por dois motivos principais. Um, claro, a gente aprender, trocar ideias, crescer na raça como um todo e assim por diante. Dois, é começar a fazer uma tentativa de mudança do padrão aonde for necessário. Talvez agora, na parte de olhos, não seja necessário fazer qualquer mudança no padrão. Vamos discutir sem problema. Mas, quando for uma sugestão para fazer a mudança no padrão, eu peço que nos ajudem a redefinir o que está escrito no padrão. Então, eu peço que nos ajudem a dar uma nova redação àquilo que está escrito no padrão. Isso é muito importante. A gente tem visto problemas por causa de redação. Então, algumas vezes, as ideias que são colocadas pelos criadores, elas não são muito bem transferidas para o padrão por causa de redação. Não é só no terreno brasileiro. A gente sabe que tem outras raças, inclusive problemas de tradução também. Então, eu peço que nos ajudem a não só dizer que tem que mudar o padrão, mas como seria a nova redação do padrão. Eu gostaria de lembrar que nós conversamos, eu e o Carlos, com o Cláudio Rossi, e segundo a FCI, a mudança de padrão só pode ser dada a cada cinco anos. Então, como a última mudança foi em 2018, a próxima mudança só poderia ser em 2022, 2023. Então, a gente tem que discutir muito bem para chegar na próxima mudança e daí fazer um padrão que realmente traduza a nossa experiência, traduz a história do terreno brasileiro e assim por diante. Então, não adianta a gente querer mudar o padrão agora, o padrão, a FCI, não vai mudar, a CBKC não vai mudar. Nem é tanto porque eles não querem mudar, é mais porque tem que ter um período de cinco anos para qualquer mudança no padrão. Qualquer mudança no padrão, a não ser que haja uma justificativa muito grande e assim por diante. Exatamente, exatamente. Por isso que esse projeto de fazer o padrão comentado, porque esse padrão comentado, sim, pode ser levado ao conhecimento de todos, inclusive oficialmente na FCI. Pode ser anexado junto à FCI, bastando as traduções corretas. E aí depois, uma vez um padrão comentado já sendo muito bem aceito, muito bem visto pelo país de origem, a promulgação da troca do padrão ou da adequação do padrão oficial, que tem que ter a regra de cinco em cinco anos, ficará muito mais fácil para todos nós. E lembrando também, pessoal, que a gente tem o apoio do Conselho Sinotécnico. Para qualquer discussão e, mais tarde, quando o prazo permitir, obviamente, fazer mudança. Então, o Conselho Sinotécnico sabe que o padrão precisa de adaptações, precisa de mudanças, sabe do problema do padrão e está do nosso lado, tá? Mas é importante que a gente sugira uma redação clara, sem sombra de dúvidas, que não dê margem às dúvidas e que a gente embase as modificações que a gente está sugerindo, tá? Deixando bem claro isso. Por isso, de novo, reitero, a necessidade de se sugerir novas redações. Não só dizer assim, ah, o padrão tem que mudar quanto a isso. Seria interessante que cada um sugerisse. Nesse item, mudar a redação para isso, isso e aquilo, tá bom? É muito importante isso. Isso, isso, isso. Realmente é legal. É aquela história. A crítica, sem trazer a solução, ela é simplesmente crítica. E aí é aquela história, ah, mas eu não conheço. Então, se você não conhece, como você pode criticar algo que você não domina? Então, critique e diga. Por exemplo, aqui, tá 12 do 7 de 2020. Por que não colocar 12 do 7 barra 20? Explicar o porquê que você quer que troque aquela redação. Bom, sem mais delongas, Klaus, podemos começar? Vamos embora, então? Então, gente, tá aberta, tá aberta, então? Mauro, eu vou... Eu botei esse slide, que é o slide da abertura, que a gente tinha esquecido de colocar, né? Tá aqui agora. E agora eu vou fazer, então, a mudança do slide aqui. Vou pedir para que todos se mantenham mudos. E quem vai ter a palavra é o palestrante, né? Meu amigo Mauro Prisbella, proprietário do Canil Terra de Veracruz. Eu vou pedir para que você se apresente, Mauro, dizendo aí seu nome completo, sua profissão, sua idade, se quiser, né? Claro, e o seu tempo de criação, que é o mais importante, né? Hoje você realmente é um dos precursores aí, já cria há muitos anos. Então, assim, passa a sua apresentação e sucesso na sua palestra, meu amigo. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado, Carlos. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Muito bom ver todos vocês aqui. Acho importante a gente ter esse espaço. Acho que a gente já perdeu muito tempo na raça. A gente teve, infelizmente, momentos com boas iniciativas, que foram se perdendo. Me parece que essa é a primeira. Espero que continue, né? Tentativa da gente fazer um trabalho perene, que fique registrado, que as pessoas do futuro olhem para trás e digam, puxa, que bacana. Lá no ano 2020, eles se reuniram. Independente das opiniões, acho que é bacana ter essa diferença de opiniões. Mas a gente tem que ter um certo cuidado para conseguir formar consenso. Isso eu estava falando para o Carlos, né? Quer dizer, difícil a gente construir juntos. Diferenças todos temos, né? Bom, eu sou Mauro Sérgio Carvalho Presibela, moro em Curitiba, nasci aqui, vivo aqui desde sempre. Eu vou fazer 45 anos agora, em outubro. Eu tenho, desde os 14 para 15 anos, terreiro brasileiro. Eu só não tive durante dois anos, mas depois eu tive direto, tive linhada lá. Na primeira fêmea que eu tive, eu acabei tendo uma linhada. Na época não se falava nem pedigree, era um cão puro, mas não tinha pedigree. Enfim, era uma linhagem aqui do Paraná, era bastante diferente do que a gente vê hoje em dia. Inclusive, nesses slides, é interessante que a gente vai ver cães de várias épocas, até para a gente olhar em perspectiva. Eu acho que esses eventos que o Conselho está fazendo são importantes. Por quê? Porque a gente consegue olhar a raça ao longo de um tempo. Essa perspectiva é importante para a gente entender que há, de repente, em um determinado momento, uma preponderância maior de uma ou outra linhagem. E isso é normal em qualquer raça. Mas o importante é que a gente não se perca na análise, para poder dizer. E aí, a minha opinião aqui é só de um criador que está lá há 30 anos convivendo com a raça, mas cada um tem a sua, vai ser respeitado, claro. É importante que a gente, todo mundo que discorde, traga também argumentos para a gente crescer juntos e poder falar a partir de argumentos. Eu me baseei para fazer isso em fotos que eu fui colecionando ao longo da minha vida, dos cães que eu tive, dos que eu vi, dos que eu fotografei, mas os que estão aqui são meus cães ou cães, no caso, quando eu elogio. Quando eu critico, são os meus. Quando eu elogio, são cães até de fora, inclusive da Europa, que eu acho que mostra que lá eles já tinham um tipo que não mudou. E a gente é que mudou mais do que eles aqui. Então, assim, eu acho que esse material, além do que eu tinha de material meu, é um material também que todo mundo lê, inclusive os árbitros, que é o Manual de Estrutura e Dinâmica do Cão. Algumas questões terminológicas que a gente pode até rever, eu acho que até quando falarem mudança no padrão, por exemplo, olhos redondos, arredondados, quando se fala em crânio, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a palavra que nós usamos não é tecnicamente a melhor, além do que existem situações que a gente sabe que houve uma atualização. Por exemplo, falava macéteres, hoje quase não se usa. Então, você vai falar, de repente, ali em arco zigomático, é uma tecnologia que não era usada em um determinado momento. Então, acho bacana que a gente, mais ou menos, diga a ideia e transmita o que é, que entende por essa ideia. Por isso é tão importante gravar esses eventos aqui. Porque daí a gente vai lembrar, olha, naquele momento a gente estava falando disso. Ontem a gente conseguiu ver uma palestra bem bacana, um material bem legal, do Zé Arnaldo, já foi conselheiro da raça. O Zé Arnaldo tem uma opinião mais de árbitro, que há mais tempo árbitro do que criador, ele disse que tirou, acho que seis linhadas. E ele viu várias linhagens também, mas me parece que quando ele faz análise, ele faz uma análise muito mais como árbitro. E ele tem sempre um fundamento no que ele está dizendo e tal, respeito, acho que ele está certo em muitas coisas. Algumas coisas eu discordo, sobretudo naquelas que, na questão de sopesar, né? Quando que é essa característica melhor do que aquela e tal. E aí cada criador faz isso na sua criação, né? No seu espaço de subjetividade. Alguns preferem um tipo, outros um outro tipo. O bacana é que a gente se reúna em eventos como esse para tentar formar algum consenso. Acho que aí a gente vai avançar. Isso é importante em todas as áreas do Brasil, né? Eu falei, eu sou servidor público federal já há 18 anos. Eu trabalho no TRE, aqui na Justiça Eleitoral. Então, daqui uns dias eu vou sumir, só vou voltar lá por novembro, por aí. Porque a gente tem a eleição para fazer, né? A política não para. Eu fiz três pós-graduações, além da faculdade de Direito. Duas em Direito e uma em Sociologia Política. Continuo estudando, participo de dois grupos de Filosofia. Um, inclusive, de Hegel agora. Então, ler é uma coisa que eu mais gosto. E o TRE Brasil, para mim, é um hobby, né? Eu não sou veterinário, até acho muito bacana toda a discussão que se trata ali da questão de saúde do cão. Mas eu sempre olho como um criador e falo da minha experiência, da minha visão, enfim, do que eu vi, né? Do que eu vi no sentido de transformação nesses 30 anos. Desde as linhagens do Paraná, que eram linhagens muito antigas aqui, até as linhagens mais modernas. Eu acho que todas têm suas qualidades. Algumas eu gosto mais do que outras, mas aí é uma questão de preferência pessoal. Bom, vamos começar, então, a falar lá nos slides. Acho que o Carlos vai passando para nós. E aí a gente pode falar. Bom, o próprio Manual da Estrutura Dinâmica do Cão, ele vai falar isso que está aí. Quer dizer, que a gente, para falar dos olhos, a gente tem que falar de uma conformação do crânio, né? E, sobretudo, do arco esgomático ali, né? Porque ele vai dar, dos macéteres, vai dar, inclusive, a conformação dos olhos. Porque o globo ocular, em geral, não muda de tamanho. Hoje a gente sabe que até os japoneses têm uma conformação de olhos diferentes, mas eles têm uma conformação do rosto que faz aqueles olhos serem, os orientais, em geral, um pouco diferentes. Mas nos cães é assim também. Então, a conformação do crânio vai determinar também a formação dos olhos. Por isso é interessante que a gente entenda que o arco esgomático e os macéteres vão definir isso. Eu vejo alguns criadores, e aí eu mesmo faço isso às vezes, a gente quer aquele cachorro com bastante bochecha para ter aquele suporte de mordida, e às vezes acha que só aquilo já define o olho. Não é verdade. A gente vai ver que, aí nas fotos, inclusive cabeças parecidas, dependendo de uma conformação do crânio mesmo, você vai ver que tem uma diferença que faz um olho ser, na minha leitura, mais típico ou menos típico. Uma coisa que eu falo, às vezes, as pessoas, acho que o Ricardo vai entender bem, que é a questão da atipia. Para o direito penal, da gente que estuda o direito, é assim, falar em atipia é quando você foge do tipo. Então, atipia pode ser pequena, pode ser grande. Então, às vezes, falar atípico, ah, o cara estava chamando meu cachorro de atípico. Não, eu falo dos meus isso. Quer dizer, é um distanciamento do ideal no padrão. O padrão é uma descrição filosófica de um tipo ideal. Mas, quando cada um lê, ele interpreta de acordo com a sua experiência, com a sua compreensão daquelas palavras. Por isso que me preocupa que a gente consiga formar esse consenso. Porque daí, até o Klaus fala isso, quer dizer, tentar aproximar até as palavras, a linguagem que a gente usa, porque daí todos nós vamos, interpretando aquele padrão, produzir uma fala, um filme, algo que seja escrito, que os hábitos possam avaliar, sim. O Klaus me falou ontem, ele falou, olha, às vezes você vai julgar o cachorro, vários atos reclamam, porque ele não visualiza, né? O cão, ele lê, mas na hora de olhar o cachorro, ele tem dificuldade. A Suzane Blum, uma árbitro que faleceu esse ano, muito boa, inclusive ajudou a traduzir o padrão terre-brasileiro, aquela vez, para alemão, para o inglês, ela dizia isso, quer dizer, você tem que estudar um padrão vendo o cachorro, porque aí você consegue interpretar daquela forma. Lembrem que o nosso padrão, ele tem mais de 50 anos, o padrão original, ele mudou algumas coisas ao longo do tempo, mas algumas palavras já não se usam mais. Então, aqui, por exemplo, nesse slide que está ruim, eu coloquei ele, era só para eu lembrar de uma coisa. Quando a gente lê, tipo os crânianos, dentro do Manual de Estrutura e Dinâmica do Cão, quando a gente fala de olhos também lá, lê aquilo ali, e aquilo ali é regra, porque, inclusive, tem bastante bibliografia para formar isso aí, é assim, nós falamos em olhos arredondados, mas aí a gente vai ver um exemplo, é o Pequeno Lebreu, o Bichão Frizer, o Pequeno Lebreu Italiano, alguns discordam disso, e a gente vai falar, por exemplo, que o crânio do terre-brasileiro é um tipo de crânio que você fala, não, mas não é esse aqui, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado, e talvez, no futuro, uma alteração do padrão deva levar em conta isso. Na descrição do crânio e de olhos, a gente conseguir usar essa técnica que está no Manual de Estrutura e Dinâmica. Por quê? Porque eu acho, e o Carlos e o Cláudio podem sugerir isso lá para o Cláudio, que a gente deveria usar, já que é feito em português para brasileiros e até criadores, que os exemplos tenham o terre-brasileiro ali. Então, olhos arredondados, se é o que está no padrão, então tá, tem que estar lá. Exemplo, terre-brasileiro. Porque a raça brasileira tinha que estar contemplada sempre. E quando ele lê, é a raça nativa, ele tem que conhecer. Então, eu acho isso importante. Coloquei só para lembrar esse primeiro. Então, assim, a gente tem que lembrar que a definição de crânio e a definição de olhos não me parece tecnicamente correta dentro do Manual de Estrutura e Dinâmica do Cão. A parte mais importante, como eu disse, vocês podem ver aí, é essa parte que fala aqui, esse osso aqui, que é o zigomático. Esse osso aqui, ele é responsável, junto com os masseteres, pela conformação dos olhos. Então, a gente, quando olha o cachorro, vocês vão ver ali depois nos slides, vocês vão ver que, olhando sempre para essa parte, eu tenho feito isso. Eu tenho hoje, entre os meus cães em copropriedade, eu tenho entre 50 e 60 cães, sempre que eu dou, fico com alguns e tal. Então, assim, um amigo meu, o Lau Luiz, tem lá uns 10 cachorros meus, aí eu tenho 5, não sei o quê, e os que tem na chácara e na minha casa. Então, eu comecei a usar linhagens diferentes e comecei a notar como isso varia bastante. E, sobretudo, agora, com linhagens que eu tenho usado mais recentemente, eu percebi isso. Então, aqui a gente vai ver também o 12, aqui, arcos zigomáticos, essa é uma visão ventral, quer dizer, se fosse olhar de cima. Aqui o 4 também, ele fala que é processo zigomático. Então, assim, a gente tem dentro de uma análise do cão que poder olhar para isso. Porque se os olhos não estão bem, talvez a conformação de cabeça ali nesses ossos especificamente é que seja um problema. Eu vi, inclusive, assim, como é fácil a gente perder um olho que a gente gostava, eu, particularmente, tenho alguns cânceres que eu gosto, aí usei alguns cânceres, puxa, perdi aqui, mas ganhei em outra coisa. Eu acho que é o normal da criação. Hoje a gente está falando de olhos, na semana que vem, acho que vai ser genética, e depois, em um outro momento, vamos falar, sei lá, de linha superior e tal. Eu acho que a gente vai ver esse movimento, né? Quer dizer, puxa, ganhei aqui, perdi ali, mas, em geral, o criador tenta manter uma certa coerência. É importante a gente se basear sempre no que está escrito. No último padrão, ainda que tenhamos divergências, é a lei, é a regra para todos nós, né? Então, está lá. Olhos. Eu coloquei aqui em negrito para que todo mundo acompanhe quando a gente está olhando a imagem aqui. A gente também está vendo o negrito aqui para saber do que a gente está falando. Então, várias vezes, a gente vai ver olhos com a descrição inteira e a parte ali em negrito. Então, está lá. Olhos. Implantados equidistantes, na mesma distância, né? Entre a protuberância hospital, a gente podia olhar lá só o osso também, né? Do crânio. Está aqui a inserção deles, a implantação deles e a ponta da trufa. A ponta da trufa é o nariz, né? E aí a gente está olhando nesse ângulo, é assim. Claro, se a gente olhar de cima, também tem essa visão. Eu coloquei essa cadela, coloquei acho que mais dois cães para a gente ter essa noção, seja no preto, no azul, no Isabela e tal, não muda, né? Quer dizer, a cor é... Eu, particularmente, a cor é o que menos discuto, porque eu acho que cor é uma coisa mais subjetiva e no maniado mesmo varia muito. Então, eu prefiro discutir as questões e minha criação está baseada sempre nas estruturas rossas, enfim, de conformação, até temperamento. Aqui um outro cachorro, a foto foi um pouco alargada, então o crânio até apareceu meio achatado aqui. Não é, mas aqui é para ter essa mesma ideia. Olhando lateralmente, a implantação dos olhos deveria ser aquilo que eles dizem um por um, né? A proporção um por um. Então, aqui teria a implantação, aqui que a gente falou do arco zigomático. Então, isso aqui é importante que a gente perceba, né? Junto com aqui, os macéteres, né? Que são músculos de suporte da mordida, isso aqui vai definir essa conformação. É importante que a gente perceba que, assim, mesmo o cachorro, na ninhada dele tem muita diferença. Aqui uma fêmea é preta, né? É a cor que eu acho que a maioria das pessoas, eu não fiz aqui o desenho nela, mas dá para ter essa noção de um por um, né? Eu tenho uma coisa que o Celso disse isso uma vez que ele esteve na Europa no julgamento de uma mundial, ele disse, é incrível que os hábitos, e eu vi que isso está no site da CBKC e em outras raças também. Na análise, a gente tem uma cultura de, eu vi ontem, inclusive, a palestra, ficar medindo demais. Eu, particularmente, como criador, eu analiso muito mais a função do cachorro, para que ele serve e o que seria o desempenho com aquele tipo físico dele daquela função. No nosso caso, é caça, né? Eventualmente, um cão de alarme, o companheiro, enfim. Nunca só ficar medindo, né? Porque eu acho que isso, como o Celso dizia, isso é coisa do europeu, que é muito cartesiano, né? Então ele, ah, então faltou aqui, aqui é um pouquinho maior, aqui faltou um milímetro e tal. Eu acho que esse preciosismo, ele pode prejudicar, às vezes, um bom cão. Na criação, a gente sabe que a gente trabalha com um tipo médio, né? A gente tenta imprimir uma qualidade média na criação e um é melhor, um é pior. Então isso é uma discussão que a gente vai ter lá na frente, depois no peso, vai perceber que varia muito, né? Então é muito sutil. Então tudo que eu vou dizer hoje aqui tem um pouco a ver com isso. Quer dizer, não me atenho tanto às proporções, embora eu esteja mostrando elas aqui. O padrão fala, implantado ali, a gente já falou, né? Da distância aqui, né? Que seria esta distância até aqui é igual a esta distância aqui. Olhando, então, nesse pedaço do padrão que eu estou vendo aqui, em negrito, a distância entre as duas pontas externas dos olhos é igual a distância entre a ponta externa do olho até a ponta da trufa. Há uma interpretação que a gente tinha lá no padrão comentário que eu fiz com o Sércio em 2000 e publicado em 2001. É assim, quando se falava em tranglisósceles, a medida que ele devia dar não era do focinho. Aquela medida, originalmente, ela falava da cabeça inteira no tranglisósceles, que é um por um, vai dar dois por um. Então daí, realmente, ontem eu vi o pessoal falando tranglisósceles. Aqui, para um cão ter uma cabeça que eu considero bonita, como esse cachorro aí, ele tem um triângulo equilátero. A posição da foto parece que ele é equilátero mesmo e eu conheço. Às vezes, uma outra foto pode enganar, mas assim, essa distância é importante. Aqui eu peguei um cachorro que eu gosto, é o cachorro que teve na Europa que se chama Gunter, ou Gunter, em alemão, e aqui é um outro cachorro. Então, assim, para mostrar, quer dizer, que os olhos, quando você tem essa proporção de um triângulo equilátero e aqui uma boa, um bom desenvolvimento das bochechas, aqui dos macéteres, você vê que os olhos, em geral, são bons. Não é 100% chance, mas em geral, essa cabeça vai ser mais triangular, aqui vai ser um triângulo equilátero. Se tiver um bom espaço crâniano, é um cachorro que, para mim, terá um tipo de cabeça muito bonito. Então, acho que, para o próximo slide, acho que a gente tem já, se o Carlos puder passar. nessa terceira parte, a gente falou da distância entre o hospital e aqui, que ela é um por um, depois a gente falou aqui nessa distância do canto externo dos olhos, quando falar de orelha, ele vai dizer que essa distância também é igual, e aí, agora a gente está nessa parte aqui. Direcionados para a frente, moderadamente proeminentes, grandes, aqui é o seguinte, ontem eu até falei com o Zé Arnaldo, aliás, a gente já tinha conversado disso em outro momento, entre outros criadores, acho que a gente já falou isso, a minha preocupação com os padrões em português, eu vi isso até do Masti Napolitano, eu acho que é assim, línguas latinas, a gente tem um cuidado, tem que ter um cuidado, porque às vezes tem muita palavra, ou é sinônimo, ou eles usam mais adverbios, de intensidade, enfim, o que é importante é a gente perceber o substantivo, é assim aqui, então, direcionados para a frente, sem problema, eu já vi, e tenho um cachorro que eu uso, muito pouco, mas ele tem isso, às vezes os olhos, isso eu vi em Pug muito, quer dizer, a gente não vê o olho olhando para frente, eu já vi também na Europa, nos meus eu já vi isso, mas é um cachorro que eu usei muito pouco, mas assim, que o olho não olha para frente, ele parece meio estrabe, isso é uma coisa que eu deveria ter botado uma foto aqui, acabei me esquecendo, depois eu até mando uma tetel, mas então está lá, só volta um pouquinho aqui quando eu falava ali, isso, aqui, então aqui, ontem na palestra do Zé Arnaldo, ele falou lá que é moderadamente proeminente, assim, tem uma coisa que é importante a gente falar, a gente não tem certeza da origem do terreiro brasileiro, mas é muito provável que ele veio de duas raças, do antigo Foxtel de Peluriso, não do que está aí, do antigo, ou do ratoneiro Bodegueiro Andaluz ou do Seu Ancestral, que está ali no sul da Espanha, na região da Andaluzia, inclusive aquele cachorro é muito parecido, nessas duas raças os olhos não são proeminentes, então houve algo com o terreiro brasileiro na sua evolução que tornou esta conformação aqui proeminente, porque quando foi escrito o primeiro padrão ele já dizia isso, então assim, moderadamente proeminente, estava comentando que outros não falam muito isso, mas é algo que eu particularmente acho que é importante. Quando a gente fala aqui, por exemplo, grandes, que é um substantivo, é importante que isso não desapareça na interpretação, porque às vezes as pessoas ficam ah, mas é moderadamente, então não preciso prestar tanta atenção. Não, obviamente tem que prestar atenção, mas na parte importante da frase, que é esse proeminente, grande, aqui, arcadas superciliares ligeiramente acentuadas, é isso aqui, o supercilio. isso é importante porque vai conformar o stop, é importante porque ajuda muito na expressão do cão, a gente vai ver depois cachorros com pouco stop, isso aqui quase desaparece, o cachorro com muitos stops aqui também é exagerado, mas é importante que a gente perceba, quanto mais isso aqui é definido, mais expressão o cachorro tem. Eu acho que os cachorros de expressão mais bonita são os que tem essa arcada superciliar mais desenvolvida, e isso ajuda inclusive na conformação do olho, junto com o zigomático e uma setera aqui. Essa é uma expressão que eu acho bem bonita, é um cachorro filho da minha criação, mas poderia não ser como tem nas outras slides ali. Vamos lá para o próximo. O outro vai falar aqui, então, ainda falando dos olhos, quer dizer, a quarta sentença que seria essa. Então, arredondados, bem abertos, a gente tem que tomar um cuidado, outro dia eu estava vendo uma foto de um Doberman e vi de Bouterra, existem alguns cães que hoje em dia, justamente pela conformação de cabeça, e aqui a gente tem que lembrar de novo do cuidado lá na descrição das palavras corretas aqui, arredondado ou redondo, porque isso parece sutil, mas faz, determina um outro tipo de formação de crânio. Então, se a gente errar a palavra aqui, e eu acho que arredondado não é, tecnicamente é mais certa, mas isso a gente pode falar depois em uma eventual substituição ou sugestão para alteração no padrão. Então, assim, alguns olhos oblíquos. depois eu vou até mandar foto de Dobermans ou até de Bouterra, não Bouterra tão com a cabeça, tão daquele jeito, sem stop, mas, assim, algumas vezes a gente vê o Terre Brasileiro assim, quer dizer, com olhos não tão arredondados, não tão abertos, eles parecem mais triangulares. Então, eu tinha um cachorro que já nascido em 98 que tinha esse defeito, bisavô desse cachorro. Com o tempo a gente foi corrigindo, mas, assim, é importante isso. Eu acho que é justamente o arredondado, o bem aberto, essa arcada superciliar moderadamente desenvolvida que vai dar essa expressão viva, inteligente. E aqui é uma questão aí de cor. A partir de agora, quando fala tão escuros quanto possível em relação à pelagem. Acho que a gente tem nos outros slides essa demonstração. Então, aqui, por exemplo. Aqui, um macho, uma fêmea, esse cachorro me foi presenteado, tem sangue dos meus cães, mas não era só dos meus. E aqui uma cadela minha. Então, assim, independente da origem, mas eu só estou falando que são meus para ninguém se ofender por nada. Então, assim, esse cachorro aqui, fica evidente que o olho dele é pouco desenvolvido. Porque aqui, a arcada superciliar também é pouco desenvolvida, ela é pouco aparente. E ele não me dá um tipo de expressão viva, inteligente. O cachorro não parece alegre. Claro, aqui a cadela estava, eu estava brincando com ela, mas você vê que o olho já parece mais arredondado mesmo. Olha aqui como a arcada superciliar é mais desenvolvida. Aqui, a gente tem uma conformação de cabeça também. Podem ver aqui, esse subsagital é um pouco mais desenvolvido. Aqui você quase não percebe. Existe, inclusive, neste tipo de crânio, nesse tipo de cabeça, se vocês notarem, ela parece, às vezes, que o lábio é grande demais. Em alguns cães parece isso. Neste tipo de cabeça, justamente pela formação do zigomático, não parece. Então, alguns cães, na minha experiência com o Pug, eu via, eles descreviam a cabeça envelopada, que era uma cabeça mais horizontal, e um defeito, inclusive, para dar um comentário de Pug, era que as bochechas caídas demais davam uma impressão de cabeça vertical. Aqui a gente vê, está vendo? Parece que ele não tem uma sete bem desenvolvida. Na verdade, nem o osso aqui, o zigomático, o arco está aqui, não é tão desenvolvido. E a arcada superciliar falta. Então, quer dizer, o olho é ruim? Não. As determinações do crânio é que vão fazer esse olho ser desse jeito. Porém, vejam que interessante, aqui a gente estava falando de cor, vejam que este tipo de cabeça de marcação bem fechada, como esse cachorro, eles têm os olhos mais escuros. Isso é desejável, isso é bastante desejável. Eu tenho cães de cabeça mais clara, justamente eu não queria perder esse tipo de cabeça, de olhos, então, às vezes, eu acabo usando cães que eu perco a marcação. Como eu disse, eu tive que fazer uma escolha. Os criadores vão preferir usar esse tipo, e por aí vai. Aqui a gente vê dois azuis. De novo, vai se repetir isso. Quer dizer, a gente vê, aqui é uma fêmea jovem, tem um olho e pouquinho aqui, você vê como o olho parece mais triangular, ele não parece tão arredondado. Embora, ela até tenha uma arcada super ciliar bem desenvolvida, o que falta aqui é o zigomático, bem desenvolvido. Esse arco não está bem formado, e realmente a cabeça dela parece que não tem muita bochecha. Claro, aqui é um macho adulto, já tem três anos. Veja aqui, os macetres bem desenvolvidos, arcada super ciliar bem desenvolvida, o stop está bem desenhado, aqui a gente vai ver um por um. Esta é uma cabeça que eu considero muito bonita, mas acho que ela também está no limite. Eu não tinha tirado ninhada desse cachorro até agora, cruzei ele, a gente vai ver, tem uma ninhada aí para nascer daqui uns dias, eu vou acompanhar, depois eu até falo para todo mundo o que resulta desse tipo de cabeça, que eu acho que ela está no limite para ser até exagerado, porque ela é bastante larga o crânio, ela tem a proporção um por um, se a gente contar aqui, eu já até medi, os olhos deles são bonitos, tem aqui, as bochechas são lindas e tal, mas a gente nota que acho que é perceptível para todo mundo a diferença na conformação do olho. Aqui ele de novo, e aqui uma outra caderninha, também jovem, que eu acho linda de cor. Ela é filha daquela que eu falei da cabeça clara, veja aqui, na filha eu melhorei a cabeça, a marcação, mas eu perdi os olhos. Eu acho que isso faz parte, a gente tem que fazer algumas escolhas e às vezes cada escolha é uma renúncia. Aqui aquele macho novamente, a gente viu arcada super ciliar bem desenvolvida, este tipo de cabeça eu vi a primeira vez no canil tabuão. A Flávia Schleder me falou isso aí acho que em 99, que ela falou as primeiras cabeças bonitas que a gente viu eram realmente as de São Paulo. Havia aquela distância entre São Paulo e Rio no sentido de tipos de criação. Minas também tinha um tipo bem característico. Então aqui a gente vê os masséteres bem desenvolvidos. Os zygomáticos você consegue ver uma curva maior aqui. Aqui pela foto realmente não dá para ver. Eu acho que tem outras fotos aí na frente que a gente pode acompanhar. Acho que pode ir para o próximo slide. Aqui são duas fêmeas jovens, que elas tinham acho que um ano, agora estão com um ano e meio. Vejam, é bacana esse slide porque elas estão juntas e dá para ver isso aqui. Claro que aqui vejam que esse crânio é mais chato, esse aqui é mais arredondado, mas vejam aqui lateralmente, como um masséter e elas têm a mesma idade, a diferença de uns dois meses. Aqui como é mais arredondado, ele desenha mais os olhos. Esta, como o crânio é mais chato, ele é mais plano, vejam que ela tem menos stop, arcada, embora a marcação seja mais bonita. Superciliar até não é tão ruim, mas já é mais discreta do que essa aqui. Essa foto não mostra bem, mas aqui a gente já vê. Está vendo aqui o stop bem desenhado e aqui quase inexistente? Tem uma foto dela, acho que de lá dá para ver. vejam aqui, uma seta bem desenvolvida, ali, está vendo? Essa quase não tem a bochecha que esta aqui já tem. Essa aqui é até mais nova nessa foto. Vejam aqui, arcada superciliar, por causa dessa conformação de crânio e de arco zigomático, como ela tem diferença. Quer dizer, as orelhas aqui, até prefiro dessa aqui, mas falando especificamente do que a gente está falando, olhos. Vejam que esses olhos são mais ovalados e esses são um pouco mais arredondados. Essa diferença, olhando às vezes no cachorro, a gente não percebe, mas vendo dois juntos, eu acho que fica muito perceptível. Eu não sei se para vocês fica, até quiserem opinar, eu acho bacana a gente, vejam aqui então um tipo de cabeça, quer dizer, é diferente, mas ela é diferente em vários aspectos e ela muda até a expressão do cachorro. Me parece a da esquerda, uma cadela muito mais típica do que essa aqui, que é uma cadela bonita, muito típica. Dois filhotes, vejam, a marcação preta é linda, eu acho que ela define bem o cachorro, ela representa bem a raça, mas esta fêmea é uma fêmea que já é adulta e esse aqui é um filhotinho que agora deve ter um ano. Os olhos você já vê aqui, como a conformação de crânio, está vendo? Aqui como ele já no zigomático, aqui como isso aqui já é mais definido. Eu não sei se todos conseguem acompanhar, mas vejam como bom espaço crâniano, os dois até tem, essa fêmea um pouco menos, mas vejam como o formatinho do olho dela aqui já é menos arredondado do que esse. Eu lembro, quando mais novo, via muito esse tipo de cachorro da esquerda, inclusive as marcações brancas, o tan invadindo, e aqui essa marcação que é realmente, tecnicamente, eu acho até mais bonita, ela define mais um tipo, em compensação, a gente perde um pouco nos olhos, perde às vezes na conformação de crânio. Eu acho que o outro slide mostra também aí que dois azuis. Aqui é uma fêmea, um macho, tem essa desvantagem, que o macho geralmente é mais pesado mesmo, é maior, mas vejam os olhos aqui, como a gente vê um olho menos arredondado. É bastante escuro para a cor azul, quer dizer, eu acho bonito, é isso aqui que o padrão pé, um olho bem escuro. O problema é conciliar o olho bem escuro com essa conformação aqui de cabeça. Vejam aqui, quer dizer, o stop é mais marcado, a arcada super ciliar mais desenvolvida, e aqui o arco zygomático mais envolvido. Vejam que esta cabeça, ela no todo parece mais bonita. Aqui um macho e outro macho, aí é mais justo. Vejam aqui a diferença. Este cachorro aqui, ele estava latindo na hora, então ele ficou com a expressão um pouco diferente, mas também está um pouco, não está também alegre, mas aqui a gente vê claramente aqui o zygomático, como neste tipo de cabeça, ela parece um crânio mais estreito, que definiu, veja o desenho aqui, como este arco zygomático é diferente, uma acétera é diferente, e um tipo de olho mais arredondado. Claro que eu prefiro essa cor aqui, mas aí o difícil é chegar nessa junção. Então, aí cada um tem que fazer uma escolha. Eu fiz uma escolha, até perco na marcação, mas em geral eu prefiro este tipo de cabeça, que vai me dar este tipo de olhos, que eu encontro mais no padrão, na minha interpretação, isto mais próximo disso. ainda que esse cachorro seja lindo, a cabeça é o mais fraco dele, mas é um cachorro lindo. Eu gosto dos dois, mas aqui falando a cabeça. Aqui de novo a gente vê uma marcação bem fechada, bonita. É importante uma coisa que eu tinha esquecido de falar. É importante a gente lembrar que os cachorros de cabeça muito escura, marcação bem fechada, catrolho mínimo, eles estão perdendo em geral marcação aqui, na borda das orelhas, que também é algo que quando alguém for falar de cor deve lembrar. Mas assim, essas cabeças escuras enganam a gente, porque essa marcação aqui, ela sai lá embaixo e o catrolho mínimo, que o padrão nunca pediu o catrolho mínimo. O padrão fala que a testa tem que ser preta, então aqui tem um defeito que ela podia ser mais escura, como a cabeça do pinguim, a gente viu ontem, ela tem um pouco disso. Mas, vejam aqui, a conformação. Aqui, arcada super ciliar, como ela é mais desenvolvida. Só que esta marcação ela engana a gente, porque como essa marcação sai aqui embaixo, ela parece que é o formato do osso. Aqui a gente vê, pode passar, pode passar. Pode passar, Carlos, para aquele. Vejam aqui, os dois machos de novo, dois azuis. Essa cabeça, claro que é de qualidade pior de marcação do que essa, mas vejam aqui como essa marcação, neste ângulo, ela já não engana tanto. Se eu tivesse a 3 quartos ou até um pouco mais para frente, ela me enganaria, parecendo que isso aqui é um formato melhor. Mas vejam como não é, tanto que o olho é mais triangular, ele é menos arredondado do que esse aqui. Você veja aqui como ele é arcada super ciliar, é mais desenvolvida, a bochecha é mais desenvolvida. Então aqui o zigomático está ali, evidentemente. A gente não vê o osso, mas vê o formato que ele vai dar para o olho. Eu acho que aqui, claro, esse aqui está com a orelha um pouco para trás, mas eu acho que todo mundo percebe a diferença aqui. No formato do olho, como isto aqui, veja, é um stop, é uma cabeça um pouco mais plana, com menos stop, menos arcada super ciliar, que pode ser proeminente, é o que diz o padrão, e aqui é o que falta. Se isto aqui fosse um pouquinho melhor, o arco zigomático ali, a gente teria uma cabeça mais parecida com essa. O ideal seria essa marcação nessa cabeça aqui, como eu vejo. Aqui, dois cães, de novo, esse cachorro eu usei esses dias, a primeira vez, porque me encantei com a cabeça, com os olhos dele, mas eu não gosto da marcação, acho feio até, hoje em dia já acho feio, antigamente até aceitava, hoje eu não gosto. Vejo como os olhos dele, é bacana nesse tipo de marcação clara, que é fácil de identificar o formato do olho e o formato do crânio. Nesta cabeça, como eu disse, a marcação às vezes engana. Olhem como ela sai aqui embaixo, ela parece que o crânio é até mais largo, mas não é verdade. Como eu disse aqui, ele até tem bons macéteres, mas ele não tem o zigomático bem desenvolvido e vejam que o supercilio dele é muito menos, arcada superciliar, muito menos desenvolvida do que desse aqui. As orelhas, enfim, esse aqui está com a orelha baixa, até pela expressão dele, mas dá para ver aqui. Se você olhar, este olho não é tão arredondado como este aqui. Este aqui, podia ser mais escuro, a marcação, podia ser o olho mais escuro, sim, mas aqui é o crânio que é diferente na sua conformação, que define os olhos e aqui o crânio, porque é bem escuro, ele engana, parece que a cabeça é mais larga, parece que os olhos são bons. Então, o que eu notei é isso, tomar um certo cuidado com cabeças muito escuras porque elas seduzem a gente e a gente não olha a conformação de crânio. Aqui, aquele cachorro que eu falei, Gunter, o Gunter, é um cachorro, foi campeão mundial, um cachorro teve filhos campeões e tal, muito bonito, um cachorro na Áustra, ele é do canil tabuão, então um cachorro que produziu bastante na Europa e deu bons descendentes. A gente depois até vai ver filhos dele. Aqui já é um cachorro do Brasil, então vejam, é um bom espaço craniano, aquelas proporções um por um, mas vejam como esse desenho aqui, está claro aqui, aqui, quando ele sai lá os macéferas lá embaixo e aqui os iguamáticos, a gente vê como ela está bem esculpida a cabeça. O Celso dos Anjos, criador lá do Terra da Pituva, infelizmente já falecido, ele dizia, eu não gosto de cabeças formadas de cuia, cuia de chimarrão, eles diziam, que eram muito estreitas, eles queriam cabeças assim, com bons macéteres, e essas cabeças foram para lá a partir do canil tabuão, lá de São Paulo, com descendentes do pinguim, e aí tinha aqui também, novamente a mesma questão, como a marcação escura, até engana, mas olhando aqui, aqui são defeitos opostos, essa marcação é muito clara, o olho muito claro, mas boa cabeça, olhos bonitos, aqui, marcação ótima, mas olhos mais triangulares, menos arco zigomático, menos aqui em cima, a gente chama de sobrancelha, mas arcada super ciliar, aqui uma fêmea com olhos um pouco claros, ele olhos de coloração perfeita, mas de novo, esse olho é menos arredondado que esse, quer dizer, eu olho o olho, mas a hora que eu vejo esse olho, eu já me dou conta que, essa conformação está errada, aqui ele tem menos stop também, nessa foto não dá para ver, mas eu conheço, então aqui a arcada super ciliar dele, é menos desenvolvida que a dela, então o ideal é que a gente tivesse, esta marcação, com um pouco mais de tan aqui, mas com esses olhos, aí o crânio teria que ser um pouco diferente, eu acho que o próximo slide, aqui um macho, uma fêmea, de novo aquela questão, quer dizer, a gente tem que ver, quando a gente lembra, ler o padrão com atenção, a gente nota lá, então olhos, ele fala, grandes em algum momento, claro, não são exagerados, eles são moderadamente proeminentes, mas a gente tem que lembrar, de observar o terreiro brasileiro, e perceber essa expressão, inteligente, alegre, ou desconfiado com estranhos, dependendo da situação, mas os olhos, tem que estar evidentes na face, o que eu tenho notado, e assim com essa experiência, de usar outras linhagens, é que às vezes, a gente define o tipo do corpo, e para de olhar para o cão, aqui, uma homenagem até ao Ricardo, lá, e a criação do Sul, esse cachorro, esse aqui é o vídeo, de um cachorro dele, que eles têm lá, que é o, como é que é o Ricardo, esse cachorro que você trouxe lá, da Dona Miriam, do Sul Folk, me fugiu o nome dele, esse vídeo é muito legal, para divulgação da raça, esse é o filho da gorila, Clifford, isso Ricardo, obrigado, o Clifford, um pescoço lindo, mas a gente não vai falar de pescoço, mas olha a expressão do cachorro, olhos, marcação, aquele era bem jovem, e ele está nesse vídeo, depois até o, a gente, o Carlos de repente manda para a gente, a gente vê isso, eu devo ter esse vídeo no computador, é muito bacana, os cachorros na fazenda, e tal, bem legal, mas aqui a gente vê, quer dizer, um cachorro que hoje, Clifford deve ter uns 12, 13 anos, mas veja como é um cachorro, de uma expressão linda, orelhas, a cabeça, a marcação bem bonita, os arcados super ciliar, os top definidos, quer dizer, e nem é uma marcação tão fechada, aqui dois cães da Europa, também muito bonitos, olhos muito bonitos, pode passar, pode passar, aqui, uma fêmea que mora em uma fazenda, e um cachorro que também mora, ela cruzou ele não, mas assim, a gente vê aqui o que eu falei, arcada super ciliar desenvolvida, aqui, macete bem desenvolvida, aqui, que a gente está falando, o arco trigomático, define, o terreiro brasileiro fala lá, que tem que ser cinzelado, pouco, mas tem que ser cinzelado, então essa marcação, como se fosse uma olheira aqui, tem que estar presente, porque ela é a continuação do zigomático, aqui também a gente percebe, de novo, eu vou dizer, eu até gostaria dessas cabeças mais escuras, mas é por uma questão de opção de criação, eu prefiro ter esses olhos, do que outros, aqui, essa foto, estava numa cães de companhia muito antiga, deve ser dos anos 90, 97, por aí, ou talvez antes, a cães de companhia mostrava muito cães de São Paulo, que as pessoas tinham, acho que esse cachorro está numa pedra, lá num parque, e vejam, já era assim o olho, já era assim, mais ou menos aberto, a marcação, essas marcações, depois a gente, em algum momento, vai falar, também era comum, só volta, Carlos, um pouquinho ali, naquele ainda, aqui, esta cachorrinha aqui, é a mãe do pinguim, e veja que o pinguim tem esses olhos também bonitos, veja como ela é, embora delicada, a cabeça é expressiva, ela tem boa expressão, chamava música, o cachorro é bem bonito, Mauro, Mauro, só falando que você tem mais dois minutos, três minutos, vai. Tá bom, não, pode passar, vamos para frente, era só para mostrar os exemplos mesmo, então vai, aqui, de novo, quer dizer, o que eu quis mostrar nesses slides agora, para frente, é só comparações, então, por exemplo, aqui, os dois são bons, eu queria mostrar que os olhos estão evidentes, ele mostra a expressão o tempo todo, e a gente, quando vê bons olhos, boas marcações aqui de cabeça também, isso ajuda, mas se você não tem a marcação que gostaria, pelo menos, tem que, os olhos estão evidentes, porque o padrão fala, grandes, então a gente tem que ter, moderadamente prominentes e grandes. Aqui, uma cachorra de cabeça bem clara, que eu tinha, é uma cachorra que eu gosto, me deu bons exemplares, é a avó daquele que passou ali, vejam, é uma cabeça de marcação ruim, eu, se eu fosse julgar uma cachorra de cabeça, ia penalizar a marcação, mas, esta marcação, não, não impede dela ter, um formato de crânio muito bom, e olhos, para mim, muito próximos do ideal. Aqui, uma cachorra também, marcação que eu já mostrei, aqui a gente vai falar da última parte. Bom, vamos lá, variedade, em relação a cores, que a gente falou aqui, tão escuros quanto possível, em relação a pelagem. A variedade azul, tem olhos cinza azulados, a variedade marrom, olhos marrons, verdes ou azuis, e a variedade Isabela, que é a última, para ser reconhecida, além das cores citadas, para a variedade marrom, também, a gente sabe que Isabela, é um marrom diluído, então, ele também leva as cores, da diluição, como o azul, e também a cor do marrom, então, além das cores citadas, para a variedade marrom, também, olhos de cor âmbar, do claro ou escuro. Aqui, é um cachorro marrom, eu acho que a cabeça, podia ser até melhor, os olhos até melhores, mas, essa marcação, esse tipo de olho, com essa marcação, eu acho que, é o que fica mais bonito, no marrom, então, elas são aqui, para mostrar, como o efeito dos olhos, dá isso. Aqui, duas outras cores, uma fêmea Isabela, de boa cabeça, bons olhos, uma fêmea azul, também, bem desenhada, bem esculpida a cabeça, aqui, a arcada, desenhadinha, o olho, a gente vê, proeminente, moderadamente proeminente, não é exagerado, não é um chihuahua, mas, aqui, a gente vê, uma seta, vê, aqui, o zigomático, aqui, uma fêmea e um macho, também, evidente os olhos, eu acho que, aqui é só exemplo, pode até passar mais rápido, aqui, aquele exemplo de novo, uma marcação escura, que esconde o defeito, e uma marcação um pouco mais clara, que dá olhos claros, mas olhos melhores, aquele macho, que eu até já doei, é um cachorro que tinha, olha aqui, como ele dá essa expressão de triste, e ele perde aquela expressão de alegria, que você vê nos olhos mais bonitos, quer dizer, esse cachorro, para ele dar uma expressão de alegria, é muito mais difícil, e olha que uma marcação engana, ele parece ter um super crânio, mas, em geral, esses olhos são, para mim, pobres, aqui, um macho, um outro macho, olhos também, que eu acho que poderiam ser melhores, e aqui, aquele cachorro que eu falei, que é um cachorro muito bonito, de olhos muito expressivos, aqui, um cachorro que eu tinha, que era da criação do Marcos Hortz, veja, que já cria a família há 130 anos, vejam, com formação de olhos, cabeças claras, sim, mas vejam como é, muito superior a esse aqui, né, aqui, os descendentes do Winter lá, não, pode passar, pode passar, aqui, ó, numa mesma ninhada, aqui não, são duas ninhadas, mas, a gente vai ver, por exemplo, olhos melhores, um pouco melhor, aqui já olhos ruins, veja como a marcação escura, ela disfarça, porque se vendo eles juntos, não parece, só que se você olhar só nos olhos, você vê como esse olho é muito pior, aqui, o Carlos que gostava do Xodó, isso aqui são filhos do Xodó, que nasceram aqui em Curitiba, já há uns 20 anos, eram muito bonitos, vejam como era, as cabeças bem desenhadinhas, isso é a linhagem de tabuão, que a gente teve aqui, até o cara esses dias me procurou, que é um terreiro brasileiro de novo, que bacana, você vê, já era assim, pode passar, aqui, cães na Europa também, lá, acho que, se eu não me engano, isso aqui é Alemanha, ou Áustria, acho que Áustria, e aqui é o Patrick Parsons, que julgou já uma nacional no Brasil, uma especializada, do Clube de Fox Polite, em 98, eu tive pessoalmente, depois ele esteve no Rio Grande do Sul também, vejam como essa cadelinha já tinha olhos, vejam que os macetras bem desenvolvidos, vejam, isso aqui já existia há 20 anos, ou 22 anos na Europa, quer dizer, então eu acho que a gente tem que só tomar, pode passar, tomar um cuidado com as escolhas aqui também, essa é uma cachorrinha Terra da Pituva, que era um cachorro do Rio de Janeiro, do interior do Rio, vejam que os olhos eram claros aqui, é um defeito, mas vejam como a cabeça também não tinha, macetras estão desenvolvidos, mas o zigomático era bom, tanto que o olho, você vê, aqui a gente já consegue ver a conformação da sobrancelha ali, da arcada superceliar, e ainda vê aqui um pouquinho do zigomático, você vê como o olho depende só do macetra, uma fêmea da Europa também, olhos muito bons, aqui uma fêmea do Rio Grande do Sul, também você vê bem marcadinho os olhos, aqui os macetras também, para passar. Aqui é o último slide, eu só quis mostrar o seguinte, isso é o Fox Terrier, aqui no padrão do Fox Terrier pelo liso, ele fala que os olhos têm que ser bastante escuros, pequenos, o mais redondos possível, e não proeminentes, vejam que esta cabeça, que tem pouco stop, crânio bem estreito, como este tipo de olho, é típico desse tipo de cabeça, mais triangular, que não é triangular, na verdade é redondo, mas como aqui é mais reto, como aqui é mais reto, você tem menos stop, menos arcada superceliar, menos igomático, menos maceta, mas isso é típico dessa raça, não tem brasileira. Bom, é isso pessoal, queria mostrar isso, e agora acho que é bacana a gente trocar, saber a opinião de vocês, o que acharam, para a gente ir conversando. Bom, amigos, pela ordem aqui, eu já vi que algumas pessoas até digitaram, o Klaus pediu para fazer uma pergunta, e se alguém mais quiser fazer pergunta, eu vou pedir para que digite aqui, que quer fazer a pergunta, para que a gente libere o microfone no momento correto. Vocês querem trocar direto, ou quer dar uma... Às vezes alguém quer ir fazer um xixi, beber uma aguinha, alguém quer... Não, pode tocar direto, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, bom, o Klaus que se manifestou, pedindo aqui para fazer uma pergunta, Klaus, a palavra é sua então. Bom, então parabéns ao Mauro pela palestra, gostei bastante, é uma hora bem ilustrativa, eu acho que não há nada contra, mas só tentar sempre passar um pouco do que a gente também tem visto, do que a gente tem lido, tem visto, tem discutido, etc. É importante, como o Mauro falou, que no TR brasileiro os olhos são arredondados, eu até estou aqui o manual da estrutura da CBKC, ele fala em olhos redondos e olhos arredondados, a diferença entre olhos redondos e olhos arredondados se dá algo muito delicado no formato dele, porque, por exemplo, os dois têm inserção frontal, só a partir dos olhos ovais é que a inserção começa a ir um pouco para a lateral, da mediana para a frontal, para a lateral e assim por diante. Então, a gente tem que dividir bem. Olhos redondos é típico de chihuahua, né? Olhos arredondados vai para a Pug, vai para a TR brasileira e assim por diante. Mas eu gostaria de fazer uma outra observação e daí eu queria inserir uma outra raça que eu conheço razoavelmente bem, já tive durante muito tempo, que é o Leonberger. No Leonberger, algumas vezes, ele tem uma conformação de pálpebra superior, que a gente chama pálpebra em diamante, pelo menos veterinários falaram assim, Carlão, se eu estiver errado, por favor, me corrija, eu só sou um agrônomo, não sou veterinário, mas eu me lembro que eu fui consultar uma vez uma oftalmologista veterinária, de um Leonberger, que eu tive, que ele tinha pálpebra em diamante, era um pouco triangular, assim, puxava. Não chegava a ter entrópio, ectópio, ectópio, mas era uma conformação um pouco diferente. Eu não vi isso no terreiro brasileiro ainda, mas eu queria fazer uma observação. O Mauro citou muitas vezes olhos triangulares, não o olho em si, o olho triangular não tem como, mas a ideia que a gente tem quando olha a impressão, acho que essa talvez seja a melhor palavra, a impressão que a gente tem quando olha de um olho triangular. No terreiro brasileiro, a gente não vê essa pálpebra em diamante como a gente tem em Leonberger, que não é uma coisa boa em Leonberger, mas acontece. mas eu tenho notado que quando a marcação do quatro olho, aquela marcação em cima, ela é bem proeminente, digamos assim, ela é bem clara, não é aquela marcação que abre em cima do olho, vai para a lateral do olho e assim por diante. A marcação, que é bem estreita, bem pequena, ela dá a impressão de ter um formato de triângulo. Então, eu sempre falo que o ser humano, ele é muitas vezes enganado pelos próprios sentidos. Então, isso, quem trabalha com a evolução do ser humano sabe que o ser humano, ele algumas vezes não consegue contatenar a visão com a interpretação daquela visão. porque ele tinha que adaptar a visão para fugir dos predadores, etc., e assim por diante. Então, ele desenvolveu uma disparidade entre a visão e a interpretação dessa visão. E isso que eu tenho impressão que algumas vezes acontece no olho do terreno brasileiro. Então, quando eu tenho bem marcado e quanto menor a marcação, essa é minha impressão, particular minha, quanto menor essa marcação, mais dá a impressão de ser um olho triangular, mas não necessariamente. É claro que tem outras coisas, como o Mauro falou, todos os ossos em volta do olho são extremamente importantes para essa impressão também. Mas se eu olho assim de repente e vejo uma marcação bem pequena, a primeira impressão que a gente tem é de um formato triangular de um olho. e quando essa marcação é mais aberta, a gente até, eu via o Mauro falando há 20 anos atrás, o Celso falando marcação de palhaço, acho que esse era... Errou, carinha de palhaço. Carinha de palhaço. Carinha de palhaço que abre mais a coloração e tal e abre a coloração aqui para o lado, quase que uma coisa só. A impressão que a gente tem a interpretação de um primeiro olhar é que um olho mais arredondado. Eu só estou falando de interpretação entre o que o ser humano vê efetivamente e o que ele interpreta no cérebro dele. Só isso. Então, só uma contribuição que eu queria dar. Os olhos são extremamente importantes. É claro, eu sempre brinco assim, um cachorro é 50% cabeça, e tem algumas raças como o mastife inglês, por exemplo, acho que deve ser um 70% cabeça. O importante do comentário de vocês é bem legal porque eu, como hábito, tenho que só deixar bem claro. Quando o animal entra em pista, obviamente ele entra de lado, você vai dar uma olhada se ele tem tipicidade. Mas na hora que você chega no primeiro momento da análise, o olhar, a expressão é tudo. Então, realmente, os olhos são muito importantes. Mauro, você quer que eu deixe os slides para que você use alguma foto para poder elucidar as respostas? Eu acho que se houver necessidade, eu daí te peço. Tá bom. Assim, posso responder já? Tá. Obrigado pelos comentários e pelas perguntas, Cláudio. É assim, bom, sobre o olho, eu acho importante isso aí, essa terminologia, a gente falar de redonda, redondada, vai falar de crânio. Eu pensei em trazer isso para cá para a gente até esmiuçar mais, talvez. Mas eu acho que seria muito cansativo e não daria para fazer do jeito que a gente gostaria. E como era a primeira, então a gente pode até fazer depois uma complementação disso tudo. Sobre o olhos arredondados, você tem razão, quer dizer, nenhum cão de caça tem olhos arredondados, porque ele caça e ele está de frente, quer dizer, em velocidade, imagina que fosse um matagal, ele pode furar os olhos, né? Por isso que raças de luxo eventualmente tem um crânio como o de chihuahua, até a molheira pode ser aberto e aí tudo bem, ele não se expõe tanto. A questão que você fala, eu também tenho a impressão de que nas marcações mais escuras o olho parece também, até porque ela é mais fechada, como eu disse ali, ela nos seduz, né? Você olha, claro, uma marcação fechada é bonita, eu gosto, cada vez mais. O duro é eu, pelo menos pessoalmente, na minha criação, conseguir trazer a marcação fechada para os olhos que eu já tinha, né? E que eu perdi alguma coisa, ganhei outras coisas, então eu estou nesse momento de transição. Tem um filósofo importante aí que dizia o seguinte, você falou dos sentidos nos enganam, ele dizia o seguinte, se a aparência correspondesse ou fosse igual à essência, quer dizer, o que a gente percebe fosse exatamente o que é, na verdade, não precisaria existir ciência, que é a ciência que tenta explicar. Quer dizer, esse nosso bate-papo é para dizer isso, olha, existe uma determinação maior que é o crânio, conformação do crânio óssea que explica os olhos. Ah, então tá, agora alguns de repente eventualmente não tinham se dado conta e falaram, opa, então eu vou começar a selecionar isso aqui também. Eu acho que essa troca que é legal. Quer dizer, a gente falar e ouvir o outro porque eu não tinha pensado nisso que você falou. Quer dizer, na questão da, realmente, os olhos mais frontais, isso tem sentido para um determinado tipo de função, como de caça, mas ela tem que ter a proteção. Então, quer dizer, a gente estaria entre um olho arredondado mesmo para um olho oval, né? Mas, enfim, isso aí a gente pode melhorar depois, com calma. Obrigado. Legal, legal. Ricardo agora tem uma pergunta. Ricardo, pode abrir seu microfone. Bom dia a todos aí. Parabéns por todos aí, Mauro, principalmente pela palestra. O Carlão tocou no assunto, então só vou fazer um introito sobre o que o Carlão falou. E o Carlão falou a maior verdade do mundo. Em qualquer raça, em qualquer animal, a expressão racial está na cabeça. Você olha um grande touro, um grande cavalo, um grande cachorro, qualquer animal, você vem na cabeça dele assim, eu sou de tal raça. Não pode deixar fora, não pode deixar pra você. Eu tenho uma expressão racial muito boa. Fala, Sra. Mauro. Então, é isso aí. Aí, se ir por um lado que é muito bom, que hoje você já tem uma cabeça muito bem definida, na maioria dos cães, também é aquela preocupação, a gente não pode descuidar do resto do cão, que é a funcionalidade dele, além da cabeça, está no diagrama do corpo inteiro. Mas o que eu queria perguntar ao Mauro é se ele concorda ou, melhor, se ele tem elementos pra corroborar o que eu imagino, é que é o seguinte, quando o Mauro fala da pigmentação da cabeça, da coloração, que em certo ponto ele prefere usar um cachorro que tenha os olhos bem definidos ou algum cachorro que tenha uma marcação, uma pigmentação menos, vamos dizer, menos melhor, né? Mas, na realidade, o que eu tenho visto é que os cães, como ele falou, carinha de palhaço, aquelas coisas, cães mais tângicos, com menos preto na cabeça, eles têm uma tendência por conta de vírus de alinhagem mais antiga de ter o nariz mais prolongado. Então, o que acontece? Você acaba perdendo aquele triângulo equilátero que dá essa expressão racial que a gente, hoje, pelo menos, procura que o cachorro tem. Então, é aquele negócio, se essa afirmação é positiva de que, realmente, isso vem lá de trás, essa pigmentação antiga e que também dá um triângulo exóscito mais longo e se o que é desejável é realmente essa cabeça mais triangular equilátero do que exóscito. Posso falar? Posso, Marcos. Bom dia, chegou nosso amigo aí, André Saramago. Ontem até comentei com o Carlos que a gente se conheceu, nós três, em 99, lá no Parque da Água Branca, daquela exposição que a gente conheceu também a Ania e a Lúcia Pomarico, que está no vídeo que o Zé Arnaldo passou ontem, foi bacana aquele evento. Então, Ricardo, eu não sei, me parece uma impressão apenas. Eu acho que as coisas não estão necessariamente associadas. É que, para a gente falar isso e ser conclusivo, talvez a gente devesse ter um universo grande de cães. Por exemplo, quer ver, eu falando de dois cães teus que eu gosto, o Luar e o pai dele, o Zequinha. São dois cães lindos. Eu sempre achei que a cabeça do Zequinha fosse mais bonita, mais expressiva, até falava isso para o André, do que a do Luar, porque a do Luar era mais clara. Mas depois, acho que até o Sérgio me falou, não, a cabeça do Luar e o crânio é mais largo, mas veja como a marcação nos seduz. E são dois cães bonitos, até parecidos. Então, eu não sei, acho que as coisas não estão necessariamente associadas. Eu estou tentando descobrir isso na criação agora. Usando linhagens que tinham essa marcação mais fechada, um tipo de conformação de cabeça, a gente vai falar em algum momento, até a Ana falou lá no dia do conselho, a gente tem que falar de dentes, de alinhamento e tal, e eu não sei se era para pegar no meu pé, mas tudo bem, acho que a gente tem que ter, isso é importante, a gente tem que ter um espaço para crítica, a gente só cresce para crítica. Se a gente concordasse em tudo, a raça era igual desde sempre. É importante que a gente pense diferente para trocar, porque eu vendo como aconteceu, outro dia eu falei, até foi uma coisa chata que aconteceu, eu quis falar do Berfox, no sentido de uma linhagem que se consolidou, que é bonita, que tem um monte de qualidades, tem coisas que eu não gosto, como ele não gosta da minha e está tudo bem, mas do jeito que eu falei me comportei mal, até o Carlos falou para mim, Mauro, corrija aquilo ali, tenta consertar, e eu fui tentar consertar, ficou pior, quer dizer, uma pena, porque o Rogério era meu amigo, quer dizer, ele até já parou de criar, mas deixou, isso é muito importante a gente dizer, se alguém criou um tipo, quer dizer, são poucos na raça, a Marina Lerario fez isso, o Celso fez de alguma forma para esse tipo moderno, o Marcos Rouss tem um tipo muito bom, inclusive olhos muito bons, eu acho que os olhos mais típicos que se fosse falar de linhagem é aquela linhagem, o Américo pode dizer isso melhor do que eu até, porque conhece mais, mas assim, eu vejo isso, algumas linhagens tem algumas características muito claras, mas aí nós vemos, por exemplo, os cães de hoje em dia, ângulos, uma mandíbula menos desenvolvida nesse tipo de cabeça, Ricardo, eu percebo que o queixo, se você olhar, ele é mais curto, a foto do cachorro que está no padrão oficial agora é uma foto que eu até disse para o João já, eu falei, eu acho que aquele cachorro é mais bonito, já vi foto mais bonita dele do que aquela foto que está mal armado que virou a referência para o padrão, então a gente pode até melhorar depois, pode ser o mesmo cachorro só numa foto melhor dele, e ali a gente vê um tipo, se pegar as duas fotos dos padrões, o anterior e esse, a gente vai ver que o queixo é mais curto desse cachorro do que do que era anterior, esse ângulo da mandíbula, e essa mandíbula vai fazer uma diferença na mordida, mas também vai dar uma impressão de cabeça maior, pode ver aquele cachorro de cabeça bem preta que eu falei que doei, ele realmente tinha um queixinho mais curto, aí a cabeça dele parece mais triangular de alguma forma, então depende do ângulo que você olha, você tem uma impressão mais ou menos isso, é como o Klaus falou, no Leon Berger, que é uma outra raça, quer dizer, eu acho que é muito legal isso, o Luciano criou outra raça, o Amélito tem outra raça, o Vanildo tem, o Klaus teve, o Carlos tem, o André tem várias, deve ter, o Ricardo já teve desde pequeno, até cavalo, vaca, sei lá, várias raças, o Marcelo tem lá, eu acho que tudo isso, o André também, Stanford, quer dizer, acho que a gente tem a possibilidade de ouvindo os outros e as suas experiências com outras raças, como eu falei de Pug hoje, o André também criou Pug nesse tempo aí, a gente aprende muito, e por isso que é legal a diferença, eu acho que ninguém tem razão, a razão se constrói e se constrói momentaneamente, eu acho que o que a gente está fazendo hoje é que é legal, quer dizer, o Mauro sabe, não, eu tenho uma visão e eu quis falar, enfim, para a gente começar, semana que vem vai ser o Klaus, eu sei que o Klaus tem um trabalho com a genética de 20 e poucos anos, que a gente conhece que ele estava trabalhando lá, tentando fazer um projeto de genética lá com o pessoal da Positiva, acho que da Positiva na época, e isso nem foi apoiado, como agora a menina tentou, eu acho que a gente deveria tentar, tanto quanto possível, ter mais projetos, mais fotos, talvez, o Sérgio falou outro dia, eu acho aquilo muito válido, a gente se encontrar pessoalmente um dia, sei lá, numa fazenda, num campo, aí soltar esses bichos, ver os cães correndo, outro dia o Sérgio falou um negócio muito importante dos membros, falou, olha, eu acho que os cachorros hoje em dia estão com os membros curtos, eu vejo que melhor esse movimento quando eu chego e tal, são esses aqui, ele falou, acho que do Clifford, inclusive o filho do Clifford, ele gosta, e é bacana que a gente consiga vendo dentro da criação de cada um, e nunca é, nunca foi uma crítica destrutiva, ontem até eu tentei falar, falhou ali, é importante que a gente veja um árbitro que tem experiência na raça, já foi conselheiro da raça, falar da opinião dele, mas aqui a gente está entre criadores, e é importante que a gente possa um pouco, o Ricardo sabe, eu tenho Kiko, é um cachorro, está aí com 11 anos, eu acho ele lindo, mas eu acho ele cheio de defeitos, e ele transmite muita porcaria, olhos ruins, inclusive, mas tem uma cabeça preta, tem um baita no temperamento, é o que o Carlos falou da Dara, outro dia, que tem um cachorro que marca a gente de alguma forma, mas eu não sou refém dele, aliás, nem do pai dele, que me deu bocas... Foi legal a frase que a gente comentou ontem, a Marina, a Marina é minha grande mentora, minha madrinha na raça, um grande respeito por ela, mas o Vito, o marido dela, ela falava, Marina, o pinguim... O pinguim não é a raça, o pinguim, o Mauro ainda comentou ontem, o Vito falava, o pinguim é uma página de um livro chamado Terra Brasileira, aí eu até fui mais puxar saco de coração, falei assim, o Terra Brasileira é um livro, o pinguim poderia ser até por merecimento a capa, mas o livro todo realmente não é mesmo. O Klaus quer fazer uma observaçãozinha sobre o negócio de cara de palhaço? Klaus, pode falar aí, fique à vontade. Desculpa. Quando a gente fala de olhos e a palestra hoje é só sobre olhos, mas é claro que não dá para escapar de algumas outras coisas no crânio, a cabeça é um todo, é um conjunto e deve ser o mais harmônico possível. Eu já falei com o Carlão, a gente tem que discutir orelhas, por exemplo, que é uma grande preocupação minha hoje na raça, são as orelhas, etc. A cara de palhaço, ela está muito ligada aos olhos, obviamente, ao crânio como um todo, de novo, ao crânio como um todo, mas ela está muito ligada aos olhos, porque ela acaba dando uma impressão diferente do formato dos olhos, até um pouco da posição dos olhos, não é tão importante para a posição, mas mais para o formato, ela acaba dando uma impressão diferente. Mas o Ricardo falou uma coisa bem interessante, que nas linhagens antigas, você tinha mais cara de palhaço e tinha focinho mais longo. Ricardo, assim, eu não sou um criador em grande quantidade, todo mundo sabe, não escondo de ninguém, eu crio em baixa quantidade, mas pelo que eu vi nesses 20 e poucos anos que eu estou na raça, vi alguns cachorros já na minha frente, não necessariamente, eu já vi cães com carinha de palhaço com focinho mais curto e o triângulo isósceles, visto de cima, com uma base de crânio mais larga, etc., como já vi cães com marcação bem fechada aqui em cima, do TAM, o quatro olhos bem fechado com focinho longo. Então, assim, eu, Klaus, não consigo ligar a cara de palhaço a um focinho mais longo. Tem cachorro com cara de palhaço com focinho mais longo? Já vi, mas eu já vi cachorro com marcação TAM bem fechada com focinho mais longo também. Então, assim, eu, Klaus, não consigo ligar uma coisa necessariamente a outra. Pode até estar ligado, mas eu não consigo ver isso nesse momento. Klaus, foi bacana você falar isso aí. O Carlos disse que a gente pode usar os slides. Tem um cachorro que eu disse que usei com uma cabeçona bem bonita, cabeça bem amarela, olhos bons, mas cabeça amarela. Dá para ver a proporção de crânio e focinho ali. Aquele cachorro que eu falei para você, André, outro dia. Vai voltando aí, uma cabeçona. Mais, mais, mais. Aquele que eu mostrei ontem para o Carlos que está saindo. Aqui, volta, volta, uma. Volta. Mais uma. Esse cachorro aqui. Esta cabeça é uma das cabeças mais bonitas que eu vi na minha vida. E essa é proporção crânio e focinho muito boa. Para a gente não se perder, esse cachorro aqui é neto, é filho da Lola, tem o sangue do Bambam, que também o Klaus conheceu, também está aí nos slides. Crânio e focinho muito bons. Tanto que a Bebel, que é filha dele, tinha a cabeça bem preta e o crânio, proporção do crânio e focinho é ótimo. Quer dizer, não acho que está associado, acho que a marcação não é. Volta mais um pouquinho, Carlos, até melhor dessa cabeça aí. Mais, aí também é uma cabeça um pouco clara. Volta mais, 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 mais. Aí uma cabeça clara também, boa proporção. É, não, acho que não está. Eu achei que tinha colocado. Mas aquela foto dá para ver, uma super cabeça, olhos perfeitos. Ali, volta, volta, um só. Aqui, do lado esquerdo. Olha aqui, proporção crânio e focinho, crânio bastante largo, orelhas perfeitas, o cachorro tem macetas bem desenvolvidas, quer dizer, o zigomático, bem formado, super cílio aqui, arcada super ciliar, ótima, massa de focinho, boca cheia, perfeito. Aqui você vê, ó, marcação fechada. Olha o que eu falei aqui, este tipo de cabeça, que é uma cabeça, vamos dizer, mais moderna, enfim, em relação a essa linhagem, por exemplo, ele tem menos queixo, menos mandíbula, né? Este tipo de cabeça quase não deu desalinhamento, né? Então, assim, existem escolhas que a gente está fazendo que vão condicionar outras. Eu, todo mundo sabe, apanhei um monte aí com o problema de desalinhamento de boca porque eu quis usar o Chico que tem uma cabeça gigantesca. Eu até não botei, parece essa cabeça aqui. Aliás, ele é, acho que é né, eu estou bisneto. Então, assim, eu tinha que fazer uma escolha, eu queria aquelas cabeças. Bom, paguei caro, teve cachorro que eu não pude nem criar, dei, enfim, perdi, o prognato quase não tive, mas tive bastante mordedura em toques. Mas, assim, eu queria aquela cabeça, mas, claro que a gente perde muito na criação, porque você tem que fazer uma escolha, né? Cada um vai ter que definir um projeto de criação, sei lá, e segue, né? É isso. Beleza, tranquilo. Alguém com mais alguma pergunta? Ninguém escreveu mais nada aqui, só o Ricardo pediu para que eu anexasse uma foto, pedido. Acho que ele vai tecer algum comentário, se alguém não tiver nenhuma pergunta. Porque como ele já fez a pergunta, eu vou dar direito a alguém que não fez. Olha só, eu estou... André, beleza, seja bem-vindo, André, pode fazer a pergunta. Não, a pergunta é o seguinte, o Mauro falou em relação à marcação, eu mesmo já trabalhei, eu tive cachorro, eu tenho até cachorro com sangue RI, eu trabalho, eu gosto de linhagem aberta, eu costumo uma vez procurar, vou até agora, quando acabar essa pandemia, eu estou querendo ir até na casa do amigo meu que cria lá, Luiz Otávio Junqueira, ele cria ali no interior de Itajubá. A família dele cria a Terri Brasileira há mais de 50 anos, desde o avô do cara criava. Eu já tenho sangue do canjo dele lá no meu caninho, eu tenho sangue de cachorro RI, e muitos cães dele têm cabeça clara. E eu, assim, eu já estou trabalhando e você, com duas gerações, você já bota a cabeça escura, é só você saber jogar o macho certo. E eu tenho uma cadelinha aqui em casa, muito interessante, que eu tirei por conta disso, de usar. A vó, essa cadela é a cabeça totalmente clara. então a marcação é uma coisa que, num primeiro momento, pra mim, se o conjunto da cachorra é interessante, não é uma coisa que eu bloqueio ela na reprodução. Eu uso e vou trabalhando. A mãe dela já tem a cabeça mais descura, a mãe dela já é uma, assim, essa cadelinha veio lá, de lá, cruzou com o meu cachorro, que era, na época, o Roger, que ele tem uma cabeça bem escura. Eu fiquei com uma fêmea que já tinha uma cabeça mais escura que a mãe. Aí, depois, eu peguei essa cadela e cruzei com a poreca, que é a cabeça bem escura também. Então, em duas gerações, a cadelinha tem a cabeça normal, padrão, igual para todas as outras. Então, assim, eu não menosprezo o cachorro com a cabeça clara, só tem que saber trabalhar. Entendeu? Então, é uma coisa que eu, assim, não existe linhagem ruim ou linhagem boa. E todas são boas desde que sabendo trabalhar. Entendeu? Então, às vezes, se penaliza uma linhagem, às vezes, é uma besteira. Ah, o focinho está mais comprido? Sim, mas pega um cachorro com o focinho mais curto e você vai trabalhando. Você começa a partir só para o princípio de cães que, assim, ah, só vou usar essa linhagem, daqui a pouco você vai chegar uma simulica de bico em termos de cruzamento. Entendeu? Você vai fechar o... E a gente tem mais, o que a gente tem de melhor na raça é justamente a variedade genética e a rusticidade. Se você começa a fazer com sanguidade maior, você vai perder isso. Eu sempre procuro fazer, às vezes, buscar um sangue até e rir, tirar a rir do cachorro, se é um cachorro que me interessa e eu vou trabalhando. Entendeu? É que eu tenho feito aqui e não me arrependo, não. Tenho tirado coisas até bem diferentes e bem interessantes, às vezes. É interessante o que você falou, André, porque também tem muito gosto pessoal. Lá no padrão, de novo, a palestra sobre olhos, mas acaba indo em volta também, ou que está em volta do olho, também aparece na discussão. Mas lá no padrão fala que tem que ter o tan na lateral, em cima, etc. Não fala que tem que ter uma marcação individualizada aqui, ou tem que ser espalhado, não sei o quê. É uma questão muito particular. E daí chega em exposição, é claro que o cachorro com uma marcação bem definida em cima do olho, dá uma impressão diferente para o juiz que não é criador. Mas o criador, ele tem que saber diferenciar isso, inclusive diferenciar o que é a questão pessoal dele, o que é gosto pessoal dele e o que o padrão diz. E a gente tem que seguir o padrão. Em primeiro lugar, a nossa Bíblia é sempre o padrão da raça. Sim, eu concordo com isso, só que eu acho que é o seguinte, você mesmo falou, você tem poucos cães, então você tem que ser muito mais exigente, porque quando você segura, você tem que trabalhar aquela menor quantidade de cães. Eu já tenho bastante, eu tenho bastante ninhada. E assim, você tira às vezes uma ninhada lá, duas, três, e às vezes seleciona dali o que você te interessa e o resto você tem que vender, você dá ou fazer qualquer coisa. Então, para você ter essa variedade, você tem que ter ninhada. Eu falo que criar cachorra é igual você ir num rio tirar ouro, entendeu? Tirar diamante, você vai botar abateia no rio umas 500 vezes, mas você vai tirar duas, três pepitas de ouro, é o que acontece, criação é isso. Você vai tirar muita ninhada e você vai tirar uma, duas, três cachorros que você vai considerar excelente. Estou ocupado. Mauro, algum comentário? Então, é isso aí que o André falou, a gente conversa muito, o André é muito amigo há muito tempo e o André me ajudou bastante ultimamente com os cães, eu mandei, sei lá quantos cães a gente já trocou, né, André? E eu acho que isso aí é muito verdade, sabe, que a gente tem que arriscar mais. A gente vai estar falando, eu falei outro dia, do certo modismo, que a gente tem que tomar cuidado porque daí parece que a gente faz associações desse jeito, que, ah, então se usar isso não vai chegar lá. Então o Ricardo falou, olha, você não tem impressão de que aí a cabeça dessas linhagens antigas, mais claras, né, marcação tal, pode ser, mas para mim não, porque na minha experiência eu também como André, eu me permitia arriscar mais. Agora lembrei enquanto André falava, o Klaus, quando a gente cruzou o Bambam com a Zarina lá, com a mãe da Bebel, tinha duas fêmeas, lembra Klaus? O Lorenzo estava aqui aquela vez, que foi visitar a tua casa, daí tinha duas fêmeas, eu gostava de cabeça mais clara, e o Klaus preferiu a Bebel, que ganhou depois tudo em exposição, sei lá se aquela outra ia ter dado filhos melhores, mas era uma escolha, o árbitro julgar a escolha, o criador também para selecionar a escolha, o que eu acho que é bacana, como eu disse aqui no começo, é que a gente consiga, a partir de visões diferentes, construir algum consenso. Então, por exemplo, a minha ideia hoje é falar assim, do que é que se falou nessa palestra? é que existe uma conformação de crânio que ela determina os olhos e isto, às vezes, não passa, passa batido, a gente não percebe. Então, era trazer isso. Como cada um vai trabalhar isso na criação, também vai abrir, vai ser um leque. Alguns vão dizer, não, eu prefiro essa marcação mais fechada, embora eu perca um pouco no olho, eu ainda tenho boas bochechas, maceteres bons e tal, eu prefiro não perder essa marcação. Eu, Mauro, ao longo desse tempo, prefiro marcações mais claras para não perder os olhos. E assim vai, algum vai preferir depois, sei lá, quando a gente falar da conformação de corpo, algum vai preferir um cachorro menos angulado porque tem um tipo mais bonito, outro mais angulado, eu, em geral, prefiro os mais angulados, desde que não sejam exagerados, claro. Mas eu acho que é isso, eu acho que é legal ouvir os outros, porque aqui estamos em todos, acho que são criadores, e é legal porque as experiências, embora a gente tenha linhagens parecidas, as experiências estão cada vez diferentes, assim, né? Então, vejo que, por exemplo, eu estava revendo ontem, para colocar essas fotos aí, eu vi fotos de cães ali, muito antigos, e fiquei pensando, pô, mas já era assim, o que aconteceu nesse tempo? Não, é que determinados cães surgiram, e eram cães muito bonitos, e influenciaram a criação, a gente caminhou para um outro lado, mas não necessariamente todo mundo tem que ir, e eu acho que é justamente perceber que, não precisando ir juntos para uma mesma direção, é que a gente consegue variedade genética, como o André falou, abrindo sangue, às vezes perdendo na marcação, perdendo, sei lá, no tipo, mas eu falei outro dia ali, eu falei, eu tive um problema de pele, depois eu falei, caramba, da onde que veio essa desgraça? Aí sim, tem que separar, o CDA eu não tinha, que era alopecia, eu tenho, né, Mauro, mas os cachorros não têm, quer dizer, alopecia que eu falo, aquela de cães diluídos, mas eu estava falando especificamente ali de ter sarnade modéstica, daí eu fui lembrar do tal do iglu, o iglu é irmão do xodói, o cachorro que está aí, o pedigre de todo essa cachorrada, e aí na Europa, no Brasil, onde for, e eu fico pensando, caramba, quantos de nós tem a coragem de dizer isso publicamente? Eu sei que me crucificaram, falaram, devem ter gravado, mandaram para um monte de lugar, tudo bem, eu não perco com isso, porque eu tenho, como eu falei, 50, 60 cachorros, eu posso pegar todos da hoje e começar amanhã de novo, espero daí poder usar cães diferentes, mas assim, se a gente não falar, se a gente não tiver esse espaço aí que o conselho está propiciando, eu acho que a gente está se emparedando muito rápido. Eu acho que o grande objetivo disso é essa troca de experiências, pessoas como o André, que já se arriscou, é o que eu falei, a frase é bem essa, se arriscou em buscar uma linhagem aberta, um RI, que a gente sabe que pode trazer algumas características fenotípicas, porém, por trás do genótipo se torna, às vezes, uma bateria. Então, é muito importante todos aqui, realmente, trocar as experiências, mostrar o que conheceu e botar na prática isso, porque aí pessoas novas, como criadores que estão começando agora, vão ter, realmente, às vezes, uma referência. Talvez buscar um mentor junto aos criadores mais antigos, escolher ali, de repente, o caminho que ele quer traçar baseado no tipo que ele gosta, porque uma coisa é verdade. Se o André gosta de cabeça mais aberta e o Ricardo gosta de focinho mais curto, isso daí, gente, ninguém vai mudar. Gosto é gosto, que seria do verde se todo mundo gostasse do rosto. Eu queria botar aqui a foto do Ricardo que ele me pediu, porque senão a gente vai ficar muito estendido e aí o Ricardo faz o comentário que ele quer fazer e depois a gente vê aí o que seria. Pode falar, Ricardo. Tomou um pouquinho de rumo por preferência de cabeça mais clara. Não foi essa colocação que eu fiz e principal. E depois tomou outro caminho. Mas se você olhar aqui, você tem um cachorro na frente, que é o cachorro mais fechado, que tem uma cabeça mais curta, mais triangular. Aí depois você vem atrás de um filho dele já com sangue aberto, com liais antigas, você vê que o focinho alonga. Aí você vê a cachorra atrás, que era filhote, hoje em dia a cabeça já abriu, então essa diferença está um pouco menor. Mas você vê que ela vem de uma mãe altamente antiga e você vê que ela é mais clara e você tem aquela proporção que eu estou falando. o Klaus falou, evidente que existe cachorro, mas a gente está falando aqui de cachorros que no conjunto são cachorros muito superiores aos cachorros que têm marcação mais preta e que geralmente têm um focinho mais curto a partir do momento novo. O que eu quis falar não era a preferência disso, não, era que se você reparar nos animais de grande qualidade e que têm cabeças mais claras, você tem essa predominância do nariz mais longo. Foi só isso. Não foi de preferência de mais claro. Essa foto mostra rapidamente isso aqui. Um é um cachorro fechado e os outros dois são cachorros abertos com linhagens antigas. Deu isso aí. Posso dar uma opinião, Ricardo? Pode. É que aqui, na verdade, a posição aqui também ajuda a pensar assim, porque a hora que você vira essa cabeça aqui em três quartos, é verdade que ele é mais velho, também já está mais desenvolvida a cabeça. Ele é pai dos outros dois. Olha uma coisa aqui, duas coisas. Eu te falei, algumas linhagens, acho que essa é uma delas, você vai perceber que tem menos mandíbula. Essa linhagem eu nunca vi ter problema de dentes, de mordedura. Eu nunca tive, não sei se tem, mas eu acho que não tem, porque esse tipo de mandíbula é menos desenvolvida do que essa aqui. esta cabeça não está na mesma posição, tem isso aí. Tem também a questão que eu falei, esses olhos me parecem um pouco menores do que esse, talvez uma conformação da cabeça. Teria que olhar em outros ângulos para ver isso. Você que é o dono, que é o criador, pode dizer melhor, mas eu faria esse reparo. Quer dizer, se elas estivessem na mesma posição, talvez parecesse, mas às vezes um olho um pouco menor dá a impressão da cabeça ser mais larga mesmo e menos mandíbula também contribui para isso. A única coisa que eu falei é de nariz mais longo. Se você virar só do alongamento dessa pigmentação mais clara que ela vem justamente das liais antigas que tinham esse nariz mais longo. Esse focinho mais longo. A comparação que eu quis fazer é essa, não que o que é mais claro é melhor ou pior. Não, não, eu não disse melhor ou pior, Ricardo. É que eu disse assim, talvez, é que essa foto ela pode nos enganar, né? Ela vai enganar. Se você olhar de frente hoje os três cachorros, são três cachorros totalmente diferentes. Tanto que um na época devia estar com quatro, o outro com dois e a cachorra com menos de um ano. Então, por isso que eu falei, eu concordo... É uma comparação ingrata. É, exatamente. Não, eu concordo com você que olhando nessa foto parece, mas eu teria que ver uma foto diferente para dizer isso que você está dizendo e você conhece o que ele pode falar melhor que eu. Que eu acho, pelo que eu conheci até hoje dessa linhagem, que aqui você tem um pouco menos de mandíbula. E aí dá essa impressão de que aqui daí parece mais largo proporcionalmente. E também os olhos um pouco menores, que é o que eu falei, os egomáticos um pouco diferentes desta linhagem, né? Porque esta é a linhagem que eu uso, né? E eu sei que assim, aqui a gente tem mandíbula mais longa, cabeças, os crânios são bonitos, mas assim, a cadela eu não conheço, eu acho até bem bonita essa cadela. E isso aqui também, Mauro, desculpe te interromper, isso aqui também implica naquilo que levantaram ontem. Se você pegar a cabeça da frente do primeiro cachorro e pegar a cabeça do lastro, principalmente, a cabeça do lastro, o maxilar do lastro não cabe um P1 ali dentro. É impossível caber o P1 daquela cabeça nos focinhos, mas logo você tem chance muito maior de não ter problema de P1. Quando você tem um problema de P1 no cachorro com o maxilar maior, é porque realmente é um problema. Agora, se você pega, você lembra bem do lastro, você foi uma das primeiras pessoas a vir lá no André, você via realmente, a gente comentou, não tem lugar para caber mais um dente ali. Mas isso aí é outra conversa. Isso que eu falo. Desculpa, desculpa, exatamente, desculpa incomodar, porque nós temos que... desculpa, não. Exato, eu sei, eu sou assim também. É o outro, nós temos que falar de olho, né? Então, assim, acho que finalizando, se alguém tiver mais uma pergunta, a gente vai abrir para mais duas perguntas. Então, quem ficou aí até agora meio tímido, o momento é agora, porque nós temos um tempo, né? Senão também se torna uma coisa muito alongada e eu, quem quiser se fazer pergunta aí, abre o seu microfone, nós temos mais duas perguntas e depois aí eu e o Klaus vai ter que encerrar que o Luciano quer sair, o cozinheiro está saindo, é porque vai sair o moço já. Tá vendo? Tá vendo? Agora, Luciano, um abraço, um abraço. Esse cara é um ótimo pai, né? É um bom criador e um ótimo pai, né? E cozinheiro, eu quero ainda experimentar as comidas dele. Vamos lá, vamos lá. Alguém tem mais alguma pergunta? Valeu, um abraço. Se ninguém tem pergunta, eu vou fazer então, o Klaus quer fazer aqui realmente a finalização. Vai lá, Klaus. Bom, pessoal, da parte do crânio, talvez os olhos é o que apareça mais no padrão, quer dizer, mais em quantidade de frases, quantidade de palavras, né? Eu até estava vendo aqui, o Mauro usou a definição do padrão novo, né, Mauro? Do último padrão. alguém teria ou alguém acha necessidade de se modificar a redação sobre olhos do atual padrão? Digita, para ficar mais fácil, identificando, todos que acham que tem que a gente fazer alguma alteração na descrição, por escrito, como seria a frase correta, na digitação das palavras, do padrão, no item olho, digita um no chat, por favor, que a gente vai ter um número de pessoas que acham que isso teria que ter alguma mudança. E quem achar que não tem que mudar, digita dois. Pronto, fica fácil da gente definir quem que está a favor de mudar alguma coisa e quem acha que não precisa mudar, por favor. Um para mudar e dois para não mudar. Nós não vamos fazer essa mudança agora, é só a opinião de vocês, aí depois, quem for a maioria que vencer aqui, né, ah, mas não estão todos os criadores aqui, peço perdão. A chance foi dada, quem não entrou e não participou, depois, se quiser entrar em contato, a gente pode dar até a voz, mas por enquanto, se vocês acham que tem que mudar bem, se acham que não tem que mudar, bota dois, e aí quero, depois a gente vai fazer isso por e-mail, tá? Aí seria uma comunicação direta do criador mandando um e-mail para mim, que represento a Opoclaus, que represento aí o conselho, a gente não tem um e-mail pessoal só do conselho, mas a gente vai dar a mudança devida ou não. Então, vamos lá. A Luciana levantou a mão aqui ou será que foi enganada? Você quer falar alguma coisa, Luciana? Se quiser, é só abrir o microfone. Mas, de qualquer maneira, maioria aqui até agora, nenhum número um, todos números dois, gente, apenas um, dois, três, quatro pessoas deram opinião. Cadê os outros? Todo mundo tem que dar opinião, gente. Faz um favor, gente, digita, não quero que ponha na tela, porque eu quero que... Então, assim, Carlos, leia novamente a descrição e aí alguém, se tiver alguma dúvida, fala agora já, né? Vamos lá, mas eu peço que digite. Eu estou com a descrição aqui, deixa eu... Pode deixar que eu já pego aqui. Então, só para reforçar, que foi aquela que o Mauro já tinha colocado, né? Olhos implantados, equidistantes entre a protuberância ocipital e a ponta da trufa, bem separados. A distância entre as duas pontas externas dos olhos é igual à distância entre a ponta externa do olho até a ponta da trufa, direcionados para frente, moderadamente proeminentes, grandes e com arcadas superciliares ligeiramente acentuadas, arredondados, bem abertos, vivos, com uma expressão inteligente, tão escuros quanto possível em relação à pelagem. A variedade azul tem olhos cinza, azulados, a variedade marrom tem olhos marrons, verdes ou azuis e a variedade Isabela, além das cores citadas para a variedade marrom, também tem olhos cor de âmbar do claro ao escuro. Pronto. É essa definição que está agora, no momento, no padrão atual. Se alguém tem alguma sugestão de modificação disso, mande para a gente por e-mail, a gente pode até colocar o e-mail depois no grupo do conselho, mande por e-mail qual seria a sugestão. Pelo que eu vi até agora, ninguém tem sugestão e pode ficar da mesma maneira. Sabe o que me apareceu agora, Cláudio e Carlos, eu olhando ali, a gente está falando isso até ontem, a função ser mais importante do que necessariamente um preciosismo ali nas medidas. Se a gente invertesse aqui os olhos, arredondados, manter o mesmo texto, só inverter a ordem, por importância. Porque o que a gente viu na palestra ontem, e vê muitos criadores fazendo, o árbitro, é se prendendo muito em proporções e menos em conformação do osso, do maceta, enfim, do zigomático, como a gente falou. Me parece que se a ordem fosse, olhos arredondados, bem abertos, vivos, com expressão inteligente, aí a gente viria, implantados, equidistantes, entendeu? Porque aí, quando eu for analisar, eu primeiro vou olhar o que é mais importante, aquilo que forma os olhos, e aí depois eu vou até me preocupar com medida, com proporção e tal. Porque se não, me parece que está se dando muito valor a isso aqui, que é o que o Celso chamava de ser cartesiano, quer dizer, ficar medindo ali, ah, eu preciso ver se aqui deu um dedo, dois dedos, duas polegadas, e aí a gente perde a referência mais importante, que é aquilo que forma os olhos, que é o crânio, quer dizer, a gente estava no padrão lendo crânio, cabeça, stop, olhos. Se eu vou ficar falando de medidas, ou de proporções, talvez eu corro o risco de dar mais valor a essas proporções, do que aquilo que conforma elas, que é o que causa elas. você pode mandar no grupo do conselho? Lá no WhatsApp? É. Você pode mandar essa nova, com essa mudança? Isso, faço, faço. Porque eu creio que... Não, é só uma sugestão, não é necessário. Só uma ideia. Mauro, 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 fique tranquilo, eu acho que toda sugestão será bem-vinda. A certeza de todos vocês, de que a mudança ocorrerá, obviamente, eu não posso garantir, mas eu posso garantir, que todos serão ouvidos, dentro da proporção, e se a relevância, fizer sentido para o grupo, nós vamos buscar isso, principalmente, inicialmente, no comentado, e futuramente, quiçá, junto à FC. Só lembrando uma coisa, que a sugestão do padrão vai para o conselho sino-técnico, o conselho sino-técnico, ele pode recusar. Se ele achar que vai contra alguma regra da FCI, ou tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que não bate, ou tem algo que vai contra a saúde do cachorro, o conselho sino-técnico, simplesmente, pode barrar a mudança. E eles têm a razão deles, eles têm que dar uma razão para barrar uma sugestão de mudança para o padrão dos próximos. A vantagem, quero crer de tudo isso, gente, é que se Deus me ajudar, eu farei parte desse grupo. Então, minha força de voz, junto à raça, deverá fazer um certo peso. Então, assim, obviamente que eu vou estar defendendo um grupo e tentarei fazer o meu melhor, mas eu acho que a gente, hoje, cumprimos a nossa tarefa. Parabéns a todos, parabéns, Mauro, parabéns à condução, educação ímpar, quiçá que sempre continuemos assim, porque eu tenho certeza que a raça vai só crescer, gente. Então, muita gente já me disse uma vez que se você quer destruir uma raça, você cria um clube, você cria um conselho, você cria alguma coisa. E eu vou provar que isso não vai acontecer. Obviamente, não vamos agradar todo mundo, tem itens muito mais polêmicos que nós vamos tratar, que não é só o olho. Mas, gente, é assim que a vida segue, né? nós temos que aprender a conviver com as diferenças. Então, a gente vai estar junto nessa busca aí para essa melhoria. Pedro, abriu o microfone, o Ricardo também, alguém quer falar alguma coisa para finalizarmos? Pode falar, quem quer falar, abre o microfone. amigos, excelente, excelente iniciativa do Conselho. Obrigado, Pedro, obrigado, obrigado. E com feras, com feras da raça, né, cara? Tem que ver. Porra, você tem que ter chegado mais cedo, Pedro. Você tem um monte de coisa para falar aí. Mas está gravado. Sabe o que é legal, Carlos? Vamos propor uma coisa aqui. Vários bons criadores não participaram hoje. Cada um tem as suas questões. Eu vou dispor, eu vou dispor a gravação. Disponibilizar esse material e eles terem oportunidade de falar alguma coisa e a gente, na semana que vem, retomar alguma coisa. Eu vou aproveitar, então, eu vou aproveitar aqui que é para dizer exatamente sobre isso. Vou só fechar seu microfone aqui, Pedro, um minutinho. Eu vou aproveitar, então, já que eu vou disponibilizar para todo mundo, eu vou deixar aqui um recado. Criadores do Brasil, vocês assistindo esse vídeo, se comprometam a... Todo domingo, todo domingo, a gente quer ver se faz todo domingo uma questão de acelerar o processo antes de finalizar isso aqui. Todo domingo às 10 horas da manhã. Se possível, reserve aqui. Nós vamos tentar fazer até mais curto. Esse é o primeiro, acabou estendendo um pouco mais. Mas serão, vai, estourando aí uma hora da sua vida dedicada ao hobby, que pelo menos é o que eu mais amo. Se você faz parte desse time, dedique esse domingo a cuidar da raça que você tem, do cachorrinho que às vezes, é aquilo que eu falo, às vezes eu tenho mais medo de entrar numa casa que tem um hot water do que tiver pelo menos cinco, seis foxes, porque parece piranha e vão comer o ladrão que vai estar defendendo, avisando talvez um vagabundo que esteja entrando na sua casa. é a raça que pode proteger tua família, é a raça que pode te dar tantas alegrias e eu tenho certeza que o Terra até dá mais alegria do que a tristeza. Tenho certeza disso, porque dura mais, a rota raça que eu crio dura pouco. Então, assim, eu tenho muita alegria com essa raça e eu transmito isso a vocês, participem, não fiquem de fora, porque amanhã podem se arrepender. Obviamente que nós vamos dar a palavra para quem não estava aqui por um motivo de força maior, porém quem não entrou por puramente não quis entrar, peço perdão, a maioria que está aqui se disponibilizou, deixou suas famílias, às vezes, que nem o Mauro que deve ter dormido pouco porque ficou preparando a palestra, merece esse respeito e merece a voz e merece a atenção maior, pelo menos da parte do conselho. Então, obrigado a todos, vou abrir para alguma coisa final, um tchau, tchau, um obrigado, tal, 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 porque a gente tem que finalizar, porque senão vai ficar muito longo. Obrigado, Pedro, pela presença, obrigado a todos e, Mauro, as suas considerações finais, porque você é o palestrante, e depois disso finalizaremos de fato. Parabéns, Mauro, parabéns. Pode falar, Maurão, abre seu microfone. Bom, gente, eu só tenho a agradecer, todo mundo me conhece, posso parecer polêmico mesmo, hoje eu estava discutindo política com o Pedro ali, o cara é gremista e, pô, ele quer brigar comigo. Então, veja que a gente tem, eu acho que um ponto de vista baseado na nossa experiência de vida, de raça, de ideologia, de tudo. Eu acho que a iniciativa que a gente está tendo com o conselho agora, ela é meio única. Por quê? Porque pela primeira vez a gente consegue juntar esforços, mas em audiovisual. porque eu sempre me bati com esse negócio que a gente precisa deixar algum acervo para as pessoas. Ontem a gente assistiu um vídeo que a Marina fez lá na palestra do Zé Arnaldo, que acho que é de 99, 2000, uma coisa assim. É uma coisa muito antiga e está aí até hoje. Imagine isso aqui com todo mundo, com tudo mais carga de criação, experiências que a gente teve nesse tempo. O Ricardo está trazendo aí uma experiência de vida, porque eles tinham foto com os cachorros pequenininhos. e aí você tem hoje a visão deles da criação aqui, como mudou de 10 anos para cá. Eu acho que é legal que a gente consiga primeiro manter esses encontros, manter essa abertura da gente falar e ninguém tem razão. Eu, como disse ali, era a minha opinião. Não tenho razão, eu acho que é só uma leitura da experiência que eu tenho. É bacana que os criadores e árbitros participem também, porque a gente vai ouvir com esse olhar mais detalhista de quem julga, de quem fala, não, eu preciso fazer uma escolha e a minha escolha cai sobre isso. E aí o criador vai falar, não, mas a minha é pela seleção. Então, eu acho que o conselho está de parabéns, o Carlos e o Klaus, todos os criadores participados, que não puderam, eu imagino, tem suas questões também. E vamos tentar manter isso, uma data que a gente consiga ter alguma regularidade, porque se a gente ficou de uma característica só, eu não sei quantas semanas dariam, mas é um ano, pelo menos falando, de ter rei brasileiro. Eu me disponho sempre que possível, que puderem. Eu sou a favor de fazer bem feito, não é Mauro? Acho que não tem pressa. Isso é uma coisa que não pode ter pressa, tem que ter... Não, e acho que as pessoas... Resilência. Exatamente. As pessoas que não falaram hoje e querem falar de alguma característica, pode se juntar dois, três, e faz o debate aberto. Boa observação. Está lançado o desafio aqui. Doutor André, meu colega com total capacidade, e Ricardo, todos aqui com capacidade, Pedro, de fazer. Escolha um item do padrão e vamos falar sobre ele. Dá sua contribuição, fazer uma palestra dessa. O Vanildo é um expert em fazer os slides, se vocês precisarem de ajuda. Vanildo, podemos contar com a sua ajuda, não é? O Vanildo se propõe, vocês mandam as fotos, ele monta os slides e te ajuda a fazer a apresentação. Eu vou conduzir aqui a união que faz o açúcar, gente. Lembra disso? Então, vamos se unir, vamos fazer a coisa acontecer, tá bom? Eu espero que essa seja a primeira de muitas. Obrigado a todos. E eu vou agora parar a gravação, tá? para que a gente possa agora obviamente abrir para tudo. Quero deixar também um agradecimento finalzinho aqui para terminar a presença aqui da Marta que está no exterior, que é outro horário, e a presença de um representante dos grandes profissionais que nos ajudam nas exposições. Está aqui o Kleber, um handler, e também criador de Shetler, com grande experiência, ele é esposa, mas como representando aqui realmente profissionais que agora estão passando por bastante dificuldade, então se você tem seu handler, cuide dele para que ele se mantenha, para continuar as exposições, logo, logo, em breve estamos voltando como o Mauro Atala disse. Obrigado a todos, vou só estopar aqui para a gente continuar o bate-papo, a sala é minha.